Olá! Tá começando mais um Social Podcast, o primeiro do ano de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz ano novo pra quem ainda não desejei ano novo ainda. Então, eu sou o Raimundo, só pra lembrar vocês. E na técnica ali tá o Adriano. Paixão. Fala, Paixão! Fala, Raimundo. Mais um ano aqui, hein? É. Vamos ver se você dura mais um pouquinho. É, né? Suas costas de câmera aí são mais efetivas. Da hora eu tenho o mic aí, se tá muito alto, eu tô muito baixo. E esse episódio é um patrocínio, não. É uma produção da Carla Kelber, tá ali nossa produtora. E aí tem um bocado de gente aqui assistindo. Tá o Gordinho tá aqui, a Stephanie tá aqui também assistindo tudo. E pra conversar comigo hoje... Ai, cansei, viu? Cansei. Você fez eu me cansar. Então não dá pra acompanhar o ritmo do prefeito, não. Já cansou? É, velho e mota, prefeito de Maturité. E aí, cara? Beleza? Beleza, Raimundo. Prazer, prazer. Muito grande estar aqui. Eu que agradeço. Conversando com vocês aqui hoje, já nesse início de ano. O ano já começa aí com todo o gás. 2023 já começou. E aí a gente tá aqui pra bater um papo legal. Eu queria que você abrisse o ano do podcast exatamente pra gente saber como é que vai ser o ano de 2023. O que você puder já ir antecipando pra gente aí, se a gente já vai tirando daqui. Já vai acontecendo. Mas antes, deixa eu só dar uns recadinhos do bem. Na hora, beleza. Rapidinho. Eu queria falar pra vocês da Casa da Providência. A Casa da Providência tá ali localizada na... O que é a Casa da Providência? Eu sempre esqueço, né? Eu falo como se as pessoas soubessem direito o que é a Casa da Providência. A Casa da Providência é uma instituição beneficente que ajuda pessoas com necessidades aqui em Maturité. E ela tá localizada ali na Rua 15 de Novembro, pertinho do cartório Castro e Silva. E é bem fácil de achar lá. Tem um nome escrito lá, Casa da Providência. E o que é que você pode fazer pra ajudar lá? Você pode ajudar com um quilo de alimento. Você pode ajudar se doar na cesta básica, se você puder. Você pode ajudar com dinheiro, tá? Aqui na descrição dessa live aqui desse vídeo tem a caixa... É conta da caixa, né? Ainda? É, não tem Pix ainda. Mas você pode fazer uma doação em dinheiro, porque eles precisam também de dinheiro. Você pode doar roupa, você vai montar o seu guarda-roupa novo, né? Muita gente troca de roupa no começo do ano, no final do ano ali. Tem muita roupinha boa ainda que dá pra usar. Leva pra lá que eles vão saber o que fazer com essa roupa. E também quero falar do Projeto Pet Sia. Projeto Pet Sia, arroba. Projeto Pet Sia lá no Instagram. Eles ajudam a nossa amiga Miriane lá. Ela tá fazendo um projeto que ajuda gatos e cachorros aqui de maiz de rua, em situação de rua aqui na cidade de Maturité. E eu queria, depois, conversar com você. Me lembre de conversar um pouco sobre isso também. Tem tanta coisa pra falar, Ébri. Mas é isso. E você vai lá no... Social, né? Você vai lá no Projeto Pet Sia no Instagram e faça sua contribuição. Aqui na descrição desse vídeo tem o Pix pra você ajudar. Tão fazendo campanha pra vacinação, campanha pra castração dos gatinhos, cachorros de rua. E é isso. Quer ajudar com ração também lá, viu? Você pode ajudar. Então é isso. Muito obrigado. E agora vamos conversar. Tiramos o elefante da sala. Então vamos conversar com o prefeito de Maturité. É, Erweli. Vamos lá. Pra começo de conversa, como é que foi esse final de ano e esse comecinho de ano? Como é que tá sendo? Bom, boa noite pra você, pra todos que estão aqui no estúdio, aqui do InSocial Podcast. É dizer, do prazer, da alegria, satisfação de sempre poder participar desses momentos descontraídos, que a gente possa estar dialogando com a população do nosso município. Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham, o Gondim e o Dieguinho também, que trabalham com a gente lá no palácio, lá no gabinete. Cumprimentar todos que estão nos assistindo nesse momento. Mandar um grande abraço a todos vocês aí pela audiência, pela colaboração, pela torcida e pelo sucesso desse trabalho que a gente tem feito aqui no nosso município. Então, vamos dizer que o ano que se acabou, se findou, em 2022, foi um ano de muitos desafios para o município de Batorité, para a nossa gestão. Mas que, graças a Deus, ao apoio político que nós temos, o apoio no meio do comércio local, não podemos deixar de falar de gestão, de falar sobre governo municipal se a gente não inserir as pessoas. Então, se a gente tem tido o apoio da Câmara Municipal, quero aqui agradecer os nossos vereadores, a todos os vereadores da Câmara Municipal, aos nossos secretários, que são aí a força motriz dessa gestão. Na verdade, a gente tem os projetos, as ideias, mas quem toca o barco junto comigo são os nossos secretários, os nossos colaboradores, servidores públicos da Prefeitura Municipal de Batorité, que são fundamentais para que tudo isso possa acontecer e a gente tenha como levar o melhor serviço para a população. Não sei se eu estou falando naquela Câmara ou em outra. Não, a sua é aquela ali. Então, como eu estou falando das pessoas, eu dirigi diretamente para as pessoas do nosso município, os nossos servidores, como eu estava falando, que são quem verdadeiramente fazem o serviço público. Então, minha gratidão, primeiro, a todo esse time, a todas as pessoas que têm colaborado com o sucesso na nossa gestão. Além de um ano desafiador, foi um ano de transição, essa meio que Covid, o fim, pelo menos até o momento, a gente teve essa transição aí de um período que a gente estava com o uso restrito de algumas situações, de decretos, regulamentando algumas outras e uso de máscara, enfim, toda essa problemática de saúde que a gente teve. Desafio muito grande para a educação também, porque aí a gente teve esse novo modelo de aula de forma remota. E aí, graças a Deus, tudo isso aí, pelo menos a gente torce e espera que já tenha tudo passado. E com a vacina, que eu acredito muito, e o município de Baturité foi o primeiro da região do Maciço de Baturité a iniciar a vacinação. Isso foi um trabalho incansável que nós fizemos, exatamente acreditando na vacina e acreditando também que quanto mais rápido a gente tivesse a retomada da economia, através da volta da vida normal, como era antigamente, a gente iria sair na frente para ter mais aí uma possibilidade, ou então novas possibilidades na frente dos demais. Quanto mais cedo você começar a vacinação, mais cedo... Mais cedo a gente vai colher aí os resultados, e foi isso que aconteceu no município de Baturité, mais cedo a gente retornou às aulas, mais cedo a gente começou escolas de tempo integral ainda no ano passado, escolas bilíngue, toda a questão humanitária também que a gente teve na assistência social. Então, assim, foi um ano de muitos desafios, mas de muitas, muitas conquistas. Por exemplo, eu quero agradecer a todas essas pessoas, porque o trabalho não se faz sozinho, a gente faz com a colaboração de todos e aí me coloco sempre, na verdade, como um parceiro de todos eles para o sucesso aí da nossa gestão. Falou tudo. Eu ia perguntar mais algumas coisas sobre 2022, mas... Mas pode ficar à vontade, qualquer pergunta... E aí, se alguém estiver falando aí nas redes sociais... É, nos comentários aí, viu, pessoal, quiser mandar coisa aí... Críticas, sugestões, alguma pergunta, qualquer pergunta sobre qualquer assunto, pode perguntar, pode falar, estou à disposição, que eu puder responder, eu respondo, o que eu não puder, a gente traz aí depois a resposta para os internautas que estão aí nos acompanhando. Deixa eu só fazer aqui, tirar um outro elefante branco da sala, que é assim, eu tenho que fazer a minha explicação, porque eu não sou nenhum entrevistador, para deixar bem claro para o pessoal que está assistindo, se você nunca assistiu o Social Podcast e está assistindo agora, deixa bem claro, eu converso, eu vou conversar com o Herber aqui, entendeu, pode ser que ele fale um pouco de política, durante essa conversa, pode ser, entendeu, é difícil fugir do assunto, mas acontece, mas você não espera nenhum analista político conversando com o prefeito, não, por favor. Vou baixar logo as expectativas, sabe, para que depois venha, ah, por que esse cara não perguntou tal coisa, tal coisa, mas não estou interessado para falar. Não, mas pode perguntar, o que tiver aí pode perguntar. O que eu não perguntar, o que eu não falar com ele aqui, manda nos comentários aí, por favor, que a gente vai conversar, tá bom? Então, estão vendo aqui que já tem muita gente nos comentários aqui, elogiando, dando parabéns, mas se tiver pergunta mesmo assim, é legal. A gente agradece pelos parabéns, obviamente, mas me fala aí, como foi esse final de ano? Deu para descansar um pouquinho? Não, o prefeito não descansa. Ah, não. Não, o prefeito não tira férias, o prefeito não descansa. Porque, na verdade, quem administra com muita responsabilidade, a gente está sempre ligado, embora, e aí eu quero agradecer aqui o nosso vice-prefeito. Ah, sim. Eu agradeci, como secretários, porque ele é também nosso secretário de Agricultura, mas eu quero aqui agradecer a parceria do nosso vice-prefeito, irmão Carlinhos, ele que ao nosso lado compartilha e divide de todos esses momentos da gestão. E algumas vezes que eu tive que sair do município no ano passado, eu tive no primeiro semestre na Suécia, que a gente foi lá conhecer algumas experiências de gestão pública e nessa área de mobilidade urbana, de sustentabilidade. E, depois da Suécia, a gente ganhou um prêmio nacional, que é esse que está aqui na revista, trouxe até uma revista aqui para vocês. Aliás, vamos falar um pouco depois sobre essa revista. Depois a gente pode passar aqui a revista. A gente ganhou um prêmio nacional, pela primeira vez na história, o Baturité ganhou o prêmio nacional do prefeito empreendedor do SEBRAE. E um dos prêmios, das premiações desse projeto, além da premiação do troféu, foi a viagem para Barcelona, na Espanha, e para Lisboa, em Portugal, para que a gente pudesse conhecer algumas práticas de gestão lá nessas duas cidades. E foi muito bacana. E o irmão Carlinhos assumiu nesses períodos. E eu só tenho a agradecer, deu continuidade a todos os atos da nossa gestão. Porque isso mostra uma parceria boa. Uma parceria também nunca antes vista na história de Baturité. Exatamente. Eu digo nunca antes vista, e aqui eu faço um parênteses, porque quando o Clovinho foi prefeito, o Niltinho era um grande parceiro também. Mas o Clovinho nunca precisou sair e se ausentar do país para o Niltinho verdadeiramente assumir a cadeira. Mas o Niltinho foi um grande parceiro, era o segundo prefeito de Baturité naquela época. Eles tinham essa parceria muito forte, e eu tenho muito orgulho de ter essa parceria com o nosso vice-prefeito e com os vereadores do nosso município, porque se constrói junto isso. Na gestão pública, eu sempre tenho dito, a gente tem como fazer mais e melhor se for compartilhado. E aí a gente tanto compartilha as glórias, como a gente compartilha as dificuldades e aquilo que precisa ser melhorado. Então, agradecer mais uma vez o nosso vice-prefeito Irmão Carlinhos. E no final do ano, eu tive que acompanhar as férias. Eu também tenho que ter uma atenção para a minha família, e eu tive que acompanhar as férias dos meus filhos. E a gente teve aí 20 dias fora, mas ligado aqui direto. Eu imagino. O tempo todo conversando com os nossos secretários, com o nosso vice-prefeito, auxiliando em alguma situação que a gente possa estar resolvendo, mesmo que distante. Mas o coração era toda hora aqui no nosso Baturité. Resolvemos coisas aqui. Me fala como é que tu está. Como é que está o Herb ali? Mas bem demais. Bem demais. Uma vez, uma vez em uma gestão, não vou me ater a isso, mas uma vez, era uma outra gestão, óbvio, e um radialista me perguntou, já vislumbrando essa situação, a oportunidade de me candidatar a prefeito de Baturité, aí ele disse, rapaz, mas a política, a gestão fez muito mal ao atual gestor. Inclusive, né, assim, aparentemente e tal. E quando você... Você não acha que quando você... Se você chegar a ser prefeito de Baturité, você não vai ser da mesma forma, né? Tem essa mística, né? De que a pessoa vai, adoece, faça mal. A paz foi se eu me disser que eu estou mais novo, mais bonito, mais trabalhador, com mais garra, com mais energia, com mais disposição. São que horas aí? São quase oito e pouco. Quase 20 horas, pronto, quase 20 horas, eu acho que a gente já está aqui no décimo compromisso de hoje. Já fui para Guaramiranga para a inauguração, já inauguramos a nova Secretaria de Administração e Finanças, eu já visitei o hospital lá no atendimento, que é um atendimento novo, que a Inara trouxe para a Baturité no ano passado, que é o neuropediatra, que é o doutor Maírton Lucena, que atende as crianças lá especiais. Estive acompanhando as obras do Centro de Operação e Inteligência, que vai funcionar lá embaixo, lá no Palácio, na parte lá do subsolo, que são câmeras de vídeo monitoramento que nós estamos instalando em quase todas as ruas e avenidas da nossa cidade. Todas as entradas e saídas de Baturité vão ser monitoradas por esse Centro de Inteligência. E aí a gente visitou. De lá eu tive uma reunião com os vereadores de Aracoiaba e Reeducação. Ah, tive uma reunião também com a Secretária da Educação e agora, por último, com a equipe técnica da Unidade de Pronto Atendimento, corri de lá e vim para cá. Estamos aqui no podcast. Não para, não para. Então, assim, eu disse isso para ele na época. Ele disse, rapaz, eu acho que eu vou ficar mais novo, vou ficar... Porque eu vou estar... Aí ele pergunta, mas por que eu disse? Porque eu vou estar fazendo o que eu gosto. E eu gosto muito de ser prefeito, não do nome, mas de ter essa oportunidade a mais. De poder fazer o que um prefeito pode fazer. De poder ajudar mais as pessoas. Então, assim, isso me faz muito bem. Muito bem mesmo. Existiam muitas coisas que tu via quando o vereador, que tu queria fazer, mas não podia, por não ser prefeito na época? Tu lembra de alguma ocasião, você falou assim, nossa, se eu fosse o prefeito, no instante eu resolvi isso aqui. Não, não, não. Sempre existe, pronto, uma situação dessa de uma vontade que você tem de fazer. Mas eu nunca tive vontade de estar no lugar da pessoa lá para poder fazer. Eu sempre vivi muito cada momento da... Eu tenho vivido, na verdade, cada momento da minha vida. Então, quando eu era vereador, eu vivi o meu momento de vereador. Eu fui o vereador que mais apresentou projetos de lei e tem mais projetos aprovados na Câmara Municipal de Baturité, em toda a história da Câmara. Nós temos... Tinha até um top 5 lá, que na época eram cinco projetos. Acho que eu não lembro de todos, mas tinham cinco projetos que eram os mais... A meia entrada cultural, que era dos estudantes, foi uma iniciativa nossa. Um desconto no IPTU, por exemplo, a casa que tem... E hoje ainda existe isso, às vezes as pessoas não sabem. Mas os imóveis que estão livres da infestação do mosquito Aedes aegypti, eles têm desconto de 10% no IPTU. Então, isso é só... A própria vigilância sanitária do município pode atestar isso. A gente deu um desconto também de... Eu fiz uma lei dando desconto de IPTU para aqueles imóveis que são ali na venda do senador João Cordeiro. Porque, por conta da feira, de todo aquele transtorno, transtorno nesse sentido, que você tem um movimento acontecendo ali na sua... Existe uma paralisação da via. Existe uma paralisação da via, de qualquer forma. Então, a gente deu essa compensação para os moradores de lá também. E vários outros projetos. O Enem para Valer, que não é Enem para Valer, Enem para Valer é o nosso. Mas na época era aquele da... Assembleia Legislativa, era o Enem... Alcance Enem. Pronto, nós trouxemos para a Batorida também, na época, foi um convênio que a gente fez, que eu era diretor da União dos Vereadores do Ceará. O deputado Aldir Kimota era o presidente na época e a gente fazia parte da direção. E aí, a UVC fez um convênio com a Universidade do Parlamento e a gente trouxe o Alcance Enem para cá. Foi até lá... Aconteceu lá no Liceu. Acho que, se não me engano, não lembro quem era o diretor. Será que era o Arinaldo? Não lembro. Mas a gente fez, inclusive, o convênio. Ou seja, você estava fazendo muito bem como vereador sem pensar assim, nossa, mas quando eu for prefeito, eu vou poder fazer bem mais. Quando foi que veio essa vontade do prefeito? Era uma vontade desde quando você entrou na carreira política? Quem está na vida pública e quem... Eu gosto muito de política. A minha família toda é envolvida com política, desde lá de Itauá. O meu pai é vereador em Itauá. E a gente sempre teve isso, dessa veia política. O meu primo Aldir, que era deputado aqui no estado de Ceará, na última eleição, infelizmente, não foi eleito. A gente sempre tinha um encontro da nossa família, antes da pandemia, que era da família Mota. E, numa dessas épocas, acho que o Aldir era, foi quando o Aldir era deputado. No primeiro mandato dele, nessa confraternização, nós tínhamos sete parlamentares da família. Nós tínhamos o Aldir, que é deputado estadual. Eu era vereador aqui em Baturité. Imagina as conversas. O meu tio, o meu tio, Agenô, era vereador em Itauá, hoje é vice-prefeito de Aquiraz. A minha prima, a Gorete, é vereadora em Pidoretama ainda, desde aquela época. O Paulo Roberto era vereador em Itatira. O Edir, irmão do Aldir, que era vereador em Itauá, junto com o meu pai. Ou seja, o meu pai era vereador, e o meu tio, Agenô, era vereador, e o meu primo era vereador também lá em Itauá. Era um sete. A gente fez, inclusive, uma foto lá dos sete parlamentares lá daquela época da família. Eu falo assim, imagina... Então, eu sempre tive, na verdade, essa missão. Eu acho que isso é missão, porque você tem que gostar. Política, quem faz política faz porque gosta, porque tem essa vontade de ajudar mais ainda as pessoas e usar esse mandato exatamente para isso. Eu digo assim, imagina a conversa entre parlamentares, porque eu sou uma pessoa muito afastada de política. Não é a minha área de atuação mais... Ou seja, o principal, mais focado, mas eu entendo a grande importância da política. Eu não sou desse tipo de... Ah, tem que acabar a política. Tudo só se transforma se for através da política. A política é fundamental. Se você não escolhe os seus representantes, outras pessoas vão escolher por você. Exatamente. Mas eu sou uma pessoa muito... Eu falo isso porque... pode ter gente assistindo que também compartilha dessa mesma filosofia, dessa mesma visão. Mas eu quero conversar com você sobre como é... Vamos entender. Você estava muito bem... Sim. Antes de eu esquecer, vamos falar da revista? Vamos. Vamos falar dessa revista. Eu estava olhando para ela aqui assim, eu falei, não posso esquecer de falar da revista. Como é que... De onde é que veio essa revista? Me fala aí, Herblin. A gente tem feito, na verdade, quebrado paradigmas desde o início da nossa gestão. e são várias ações, várias ações mesmo. E aí eu não falo isso por eu estar à frente disso aqui hoje. Sim, diga-se de passagem, desculpe interromper, mas é uma... muito bonita. Sim. Eu estava folheando aqui. Muito bonito, muito bem feito. e trazendo a realidade daquilo que está acontecendo no nosso município. Vai ser distribuída essa... Está sendo distribuída já. Está sendo distribuída essa edição dessa revista. São dos... Acho que um ano e oito meses de gestão. Não chega nem a dois anos de gestão ainda. São várias obras, investimentos, serviços. Esse projeto aqui do Centro de Referência do Café, que foi o que a gente fez... Foram, na verdade, três iniciativas que fez a gente ganhar o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Nacional. Uma delas foi o Centro de Referência do Café de Sombra. Esse aqui era um prédio meio que estava... Na verdade, toda essa região do Irapuru estava abandonada pelo poder público. A verdade é essa. E a gente fez toda uma urbanização do entorno ali do Irapuru. A identificação, tanto geográfica como das empresas, de tudo, os equipamentos turísticos lá da região também. Vale muito a pena ir lá conhecer o Centro de Referência do Café, que foi uma inovação, é um centro de inovação de referência lá do Café. Aqui a gente fala sobre a questão da saúde, valorização da nossa cultura, aqui a banda de música. Quando... Eu não gosto de falar de passado para não marcar alguém. E aqui, se eu marcar, por favor, já me perdoe, eu não estou aqui para falar de nada do passado. Até porque, se eu estivesse olhando para o passado, a gente não estava vendo o futuro. O futuro é agora. O futuro é agora, o futuro já começou. Exatamente. Eu é. Então, assim, a nossa banda de música, quando a gente recebeu a gestão, não tinha nem fardamento. E aí, isso aqui, na verdade, foi um presente da Inara. O município não teve custo nenhum com todo esse fardamento. Foi a Inara e a Silvana, ex-prefeita, que doaram todo esse fardamento aqui. Aí teve as ações aí de Natal, enfim, de festivais. O próprio festival de... de São João, o São João de Baturita, que a gente fez, foi em dó, por conta da pandemia, ano passado. E aqui, a parte de saúde... E esse ano... Nós inauguramos... Nós, na verdade, finalizamos as obras, porque estavam há oito anos paradas, as obras das Unidades Básicas de Saúde do Açudinho, do Jordão e da Oiticica. E aí, nós finalizamos... Vocês vejam que essas três comunidades estavam sem médico há oito anos, desde a outra gestão. Então, nós finalizamos essas obras, colocamos as Unidades Básicas para funcionar, finalizamos a obra do Ponto de Apoio lá do Jardim e também tem um médico atendendo lá agora. Construímos a nossa UPA, Unidade de Pronto de Atendimento, finalizamos a obra da unidade do Conselheiro Estelita, Medicamento para Valer, isso aqui é um projeto, inclusive, a gente ganhou uma premiação nacional no Congresso Nacional de Secretários de Saúde, que foi em Mato Grosso, Campo Grande. Foi apresentado lá, inclusive, no Congresso para o Ministro da Saúde, na época, foi no ano passado. Vários municípios vieram aqui, em Baturité, conhecer esse programa. Veio o pessoal de Paracuru, teve aqui o prefeito de Pindoretama, da Adéa do Soldado, não é isso? Pindoretama. Teve aqui também, o prefeito teve aqui, visitou, conheceu as instalações da CAF, que é a nossa central de abastecimento farmacêutica, que antes fechava às 18 horas, ou era às 17 horas, não lembro, e hoje funciona até às 22 horas, ou seja, até 10 horas da noite, a nossa central de abastecimento farmacêutica funciona hoje. e todos os médicos, todos os remédios, a medicação de uso contínuo, remédios controlados dos pacientes do CAPES, elas são entregues no domicílio dos pacientes a partir da nossa gestão. Eu assisti um vídeo onde você foi lá entregar um medicamento, faz parte desse projeto. Essas reformas aqui, eu olhei que bati o olho aqui nessa foto da quadra, da Praça do Salgado, da Praça do Salgado. Além disso, teve a prótese para valer, pessoas que estavam há oito anos na fila de espera esperando uma prótese dentária, a gente zerou essa fila de prótese, as cataratas da mesma forma, a gente zerou a fila de catarata, ano passado ainda, no final do ano passado, a gente zerou as filas de catarata, e aí, muito asfalto, calçamento, praça, pavimentação, reformamos todas, reformamos todas as nossas 26 escolas do nosso parque municipal, construção de passagem molhada, aqui é passagem molhada, aqui é a Praça do Salgado, que acredito que vai ser uma das praças mais bonitas de Baturité. Eu estava conversando antes aqui com o Mínio sobre essa praça e a praça está ficando muito legal. Não só a bonita, mas os equipamentos que estão sendo instalados lá, lá nós vamos ter a quadra poliesportiva, nós vamos ter quadra de beat tênis, nós vamos ter pista de skate de BMX, vamos ter pet place, a primeira, o primeiro pet place que será construído no, acho que no Maciço de Baturité, na região do Maciço de Baturité, a primeira, é o primeiro equipamento, é o primeiro parque, playground para pets que vai ser construído, academia ao ar livre, playground para as crianças, praças, anfiteatro. Aquela construção no meio da praça ali, o que é aquilo ali? É um anfiteatro? É um anfiteatro. É um anfiteatro lá para apresentações culturais, manifestações culturais. Era isso, a gente estava tentando adivinhar o que era. A iluminação toda de LED, tem uma ciclovia, ali tinha um canal, isso, e a gente cobriu aquele canal, onde era o canal, vai ser uma ciclovia, que a pessoa pode pegar lá na praça e sair lá na entrada, lá para a Mucunã. Muito bom. E postos de saúde. Também tem a reforma da Praça da Santa Luzia, reforma da Praça da Santa Luzia, que a gente está reformando agora. Vamos lá, pergunta de popular. Muito bacana. O que é que a gente contém? Na verdade, eu não sei qual é o que vai ficar na surpresa. Não, não. Eu não sei qual vai ficar mais bonita, se a Santa Luzia ou se a Praça do Salgado. Quando tiver a pronta, você volta aqui para me dizer. Até porque, eu acho que vai ser a Praça do Salgado porque a gente está construindo desde o início. A Santa Luzia, na verdade, é uma reforma, vai ficar muito bonita a Santa Luzia. Nós colocamos o relógio novamente, lá na coluna da hora, então o relógio está funcionando novamente. Colocamos todo o gramado da praça, trocamos toda a iluminação por LED, reformamos todos os quiosques, Eu passei lá rapidinho, eu não postei direito, mas a imagem de Santa Luzia foi removida. Ela foi removida combinada com a igreja, combinada com o Parco, o Padre Benício e o Padre Júlio e as pessoas do Conselho, da Igreja Católica. Porque ali na frente, aquele espaço todo vai ser para atividades esportivas, culturais, porque ficou um espaço bem bacana, bem amplo. tem um bicicletário, lá do lado foi projetado, vai ter um bicicletário, aí vai ter aquele container que já está lá, que depois você vai saber o que é. Não é um vestiário, algumas pessoas disseram, o prefeito fez um campo na Santa Luzia e botou um vestiário lá. Ali é a casa de vida do Big Brother, eu sabia. Aí a Caixa já disseram que era a casa de vida do Big Brother, só porque eu fui escolhido para ir para o Big Brother. Então disseram que lá eu ia ficar lá dentro daquela casa sendo vigiado 24 horas pela população, mais do que o que a gente já é vigiado. O Bem Bolado então vigia 24 horas. Tem até gente com ciúme já aí o Bem Bolado. Não pode comer que o Bem Bolado está filmando. Está lá, estamos filmando lá. Um abraço. Um forte abraço. A gente vai, lá vai ter o bicicletário, vai ter esse container, na verdade ele vai ser um centro de inovação, a sala do empreendedor e um co-work público vai funcionar lá dentro. Perfeito. Então as pessoas que tiverem alguma ideia de startup ou quiserem utilizar o espaço para poder fazer algum trabalho rápido, uma reunião, vai estar lá à disposição. Então lá é isso aí. Conseguimos, descobrimos o que é o container. Vada essa informação aí para vocês. Ou a imagem de Santa Luzia, ela foi só deslocada ali daquele espaço para mais próximo da igreja, então ela ficou quase em frente, assim, virada para a igreja de Santa Luzia, ali em frente ao Banco do Brasil, no outro, na outra extremidade. Então foi feito lá um outro espaço. Vai ter o primeiro equipamento de calistenia público de Baturité também, vai ser instalado lá. E o playground, que o playground, ele vai ter alguns equipamentos que vão poder ser utilizados por crianças com deficiência, cadeirantes, que nos parques atuais eles não têm como brincar. Eu sei que esse tipo de previsão não é tão legal, mas tem previsão de entrega para essas reformas? Ou vamos ao 2023 aí? Não, a Santa Luzia a gente entrega logo, o que foi mais demorado lá, na verdade, foi o gramado, porque veio de fora. Então passou aí, acho que uns 40 dias para chegar ao gramado, que ela iniciou no final do ano passado, a reforma. E aí o espelho d'água, a fonte, foi toda refeita, foi tudo totalmente refeito. Acho que a única coisa lá mesmo que não foi refeita foi a lona, que é muito boa a lona, por sinal. Ela só foi lavada. Dá para ver ela muito legalzinha no período do Natal, Ano Novo, onde tinha aquela decoração. Mas agora vai ficar melhor porque a fonte vai voltar a funcionar. Então todos os dias a fonte vai funcionar dentro de um horário, vai ter um horário estabelecido, a fonte luminosa vai funcionar. Aí já tem lá os quiosques, playground, equipamento de calistenia, o bicicletário, o equipamento de co-working e sala do empreendedor, o relógio, e acho que é isso. Aproveitando que a gente está falando de reforma, deixa eu entrar num ponto aqui que é uma dúvida minha, pessoal. Não sei se as pessoas em casa já tiraram essa dúvida, mas eu não tirei e quero aproveitar a oportunidade. A mudança, já é uma coisa mais antiga, que é a mudança do trânsito. Sim, mobilidade urbana. Isso. Como foi que foi, como é que foi pensado essa mudança de tornar a rua principal a mão única e descer pelas periféricas? Eu nunca tinha nem conversado contigo, nem tinha visto ninguém falando. Nós fizemos, todo mundo reclamava ou reclamava mais. A mudança gera muita reclamação no início. Todo mundo, as pessoas reclamavam mais do trânsito de Baturité. Nunca. Então, assim, as pessoas reclamavam muito mais do que o que ainda reclamam, porque trânsito todo dia é uma constante mudança. Mas hoje reclamam menos do que antes. Isso eu falo porque nós fazemos na nossa gestão, pesquisa, a gente fazia de três em três meses e a partir desse ano nós vamos fazer de dois em dois meses. Acompanhar de forma mais próxima a gestão. Então, a gente, dentro desse raio-x que a gente fez no início da gestão, quais eram os maiores problemas da cidade? Um dos maiores problemas era o trânsito da cidade, por conta exatamente que todo mundo vivia. Aumentou muito o número de veículos, de motos, de carros. Tudo. E aí a cidade continuou na mesma pisada, literalmente, na mesma pisada. Então, a gente contratou uma equipe de engenharia, uma empresa que inclusive fez o plano de mobilidade urbana de Fortaleza e de Sobral. É a mesma empresa. E eles, na verdade, eu demorei até muito para poder tomar a decisão. Por quê? Porque o trânsito de Baturité era, na verdade, como a gente falou aqui agora, só ali ao redor da Praça Santa Luzia. O trânsito girava em torno do centro e o centro é o comércio. E o comércio é onde as pessoas trabalham e você iria impactar diretamente na vida daquelas pessoas ali. Então, eu tive muita cautela para poder tomar essa decisão. Foram vários estudos que foram feitos, contagem de tráfego, enfim, vários estudos, inclusive de instalação ou não de semáforos, de aquele negócio que paga para poder estacionar. É, parquímetro. É, tipo Zona Azul. Ah, Zona Azul, é Zona Azul. Parquímetro é L. É o parquímetro. É, Exato, que é lá em todo canto. E aí foram feitos vários estudos desses e aí a gente está seguindo por etapas. O primeiro deles foi a mudança do binário, foi a construção do binário, que é a mudança do trânsito, a Avenida 7 de Setembro, o Dom Bosco, ela seja de um sentido único. E enquanto a Rua São Paulo, a Rua 15, é serem, né, ela sendo sentido Fortaleza-Serra e as outras duas sentido Serra-Fortaleza. E tinha ficado a Senador João Cordeiro as duas mãos. Depois os próprios comerciantes foram falar com a gestão. Foi uma mudança agora recentemente que teve que mudar também. Foi uma mudança recente que a gente fez, os próprios comerciantes que pediram que ela fosse, ficasse só uma mão, né, para melhorar mais o fluxo. Eu acho que, concordo, que melhorou bastante essa questão. Não, tanto nessa parte da Rua Principal, ela fica a mão única, que ela facilitou o encontro de vagas, né, para estacionamento. Sim, hoje você estaciona de um lado, o outro, o próprio fluxo dos veículos, você ia atravessar, você não conseguia, porque você olhava para um lado, não vinha moto, quando você olhava para o outro, vinha outra, ou vinha um carro. Então assim, você ia atravessar, você olhava para um lado aqui e dava para você atravessar, quando você olhava que você virava, já vinha outra. Eu acho que, como foi a resposta da população logo de início com essa mudança? Toda mudança, ela gera algum desconforto, mas é como eu falei, a gente acompanha através, eu não acompanho pelo que o cara da esquina disse, ou o outro dizer, ou porque alguém fez um comentário falando alguma coisa, ou algum condutor imprudente causou algum acidente porque não teve os cuidados necessários. Por exemplo, a gente teve um acidente aqui de um condutor que ele estava na mão do lado direito e ele ia dobrar para a rua aqui do lado esquerdo. Então ele não estava na mão correta. Na mão esquerda. Enfim. E aí outras irregularidades. Que assim, sempre que acontece algum acidente é por imprudência. Se a gente, se todos nós respeitássemos as leis de trânsito, visse lá, tem uma placa lá que é proibido, sentido proibido. Mas algumas pessoas insistem em andar na contramão em algumas ruas. Tem muita gente de cabeça dura também que talvez imaginou que não, eu vou continuar fazendo. Eu não vou resolver. Quem resolve os problemas da cidade são as pessoas da cidade. O poder público, na verdade, ele está para poder agir e dar mais infraestrutura para que as pessoas possam resolver os problemas. Mas eu não tenho como resolver o problema da pessoa que anda sem capacete. Eu não tenho como resolver o problema da pessoa que anda na contramão. A culpa é do prefeito que anda na contramão? Quer dizer, até teve uma campanha de distribuição de capacete. Aí nós fizemos. Aí logo em seguida, com essa mudança de trânsito e tudo, a gente pretende, ao longo dos meses, fazer com que as pessoas utilizem o capacete para que possa, em caso de um acidente, ter aí a sua vida preservada. outro problema que sempre o pessoal reclama muito é com relação às descargas adulteradas em alguns modos. E principalmente as pessoas mais jovens, nós mais jovens, nós jovens, pessoal assim da nossa idade, pessoal assim da nossa idade, que é mais... Eu já sou muito mais velho que você. Gosta mais de aventura, acaba extrapolando nesse sentido. E aí teve uma determinação do Ministério Público do Estado do Ceará para a Prefeitura e para a Polícia Militar para que se fosse feito uma intervenção, algumas blitz para diminuir, coibir essa prática. Porque já é proibido. Não, é proibido. É proibido. Mas aí a justiça age exatamente nisso. Quando é para a gente... Já tem uma lei que obriga a ser feito aquilo e os poderes agem menos do que eu quero para agir, a justiça vai e age. Então foi esse caso e a gente está aí ainda... Começou no ano passado e tem dado resultados. Eu ouvia muita gente falando assim também. Ah, vai fazer, mas já já vai voltar. Já vai mudar. Isso não faz parte do plano, né? Não faz. Uma mudança tão grande dessa. Aí no outro dia, porque duas ou três pessoas reclamaram e a gente for retomar, não é assim que se administra na cidade. Até assim, eu quero, na verdade, repudiar uma ação dessa. Por exemplo, tem inclusive alguns adversários dizendo que se eu fosse prefeito eu voltaria tudo como era antes. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você tira o nível de lideranças que nós temos. Outra liderança, quando a gente estava fazendo essas blitz e eram educativas, logo no início, foram feitas várias blitz educativas, outra liderança falou na rádio que estava errado, que não era para fazer. Como é que a gente está cumprindo a lei e está errado? Então, vamos... Problemas do interior que a gente tenta... É assim, eu não gosto de usar o subterfúgio de interior, de falar coisa de interior, não sei o que de interior. Mas assim, tem muita gente que ainda existe na cabeça dessa parte. Mas a grande maioria tem entendido esse novo momento que Baturité está vivendo, que a cidade está crescendo, se desenvolvendo. Não, sim. E para isso também, falando em crescendo, se desenvolvendo, graças a Deus, nós vamos agora abrir a licitação, depois de passar pela Câmara, da gente fazer um estudo também, porque, infelizmente, as coisas não acontecem da noite para o dia como eu queria. E como algumas pessoas também queriam, e por isso... Tem que seguir a burocracia. A gente tem que seguir todo um rito burocrático da legislação, da licitação, enfim, para que as coisas aconteçam. Mas, graças a Deus, a gente finalizou o estudo. Nós vamos lançar agora, acho que até o final desse mês, a licitação para o transporte público do circular, o ônibus circular. Aí o Adriano gostou. A linha inicial, ela vai começar ou no Mundego ou na Alto Alegre. Aqui eu estou falando nas extremidades da cidade, ela vai do Mundego, vai até o Alto Alegre pelo Onel Viário e sobe aqui pela Avenida Dom Boço, 7 de setembro, vem ali pelo Putiu, vai até o Mundego e volta novamente, vai ter os horários e as paradas do ônibus. Algumas pessoas me falaram, ah, mas agora vai acabar com os mototáxis. Eu já ia falar isso aí. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o ônibus vai jogar mais pessoas na rua e ele não vai ter a mesma capacidade de voltar com essas pessoas ao mesmo tempo e no tempo que elas querem. Porque, por exemplo, o ônibus vai passar aqui nessa parada 10 horas da manhã, por exemplo. Ele só vai passar ali de novo daqui a meia ou uma hora. Então, quem está mais apressado vai pegar o mototáxi. Quem quer chegar logo em casa vai pegar o mototáxi. Isso não existe. Eu acho que o mototáxi não conseguiria ir lá. Ao contrário, vai aumentar a demanda para mototáxi porque o ônibus vai jogar no início do dia mais pessoas na rua. E essas pessoas vão precisar de... Assim, elas vão querer voltar mais rápido para casa e vão pegar mais mototáxi. Mas se não tiver muita pressa, pode pegar o circular de novo? Ah, deve. Deve pegar. Porque ele tem que se pagar. Exato. Nada é de graça e nada de graça funciona. É. A verdade é essa. Esses serviços precisam ser prestados. Nada de graça funciona quando eu diga é um serviço desse. Para ele ser prestado, ele tem um custo. O município vai bancar um custo, uma parte, que é normal em todas as cidades. O município, ele banca o que é o chamado subsídio para a empresa e o outro... Digamos assim, o município de Baturita vai pagar metade da passagem e a outra metade quem vai pagar é o usuário. É porque assim, é muito caro para você manter uma... É muito caro. Para manter a rota. uma rota. É muito caro. E aí, se a gente não der esse subsídio, ninguém vai fazer. Não compensa para o empresário. E é assim que acontece no estado do Ceará, no município de Fortaleza. Então, sempre tem... E as pessoas têm que entender... Inclusive, sempre tem essa guerra das empresas com o município, porque as empresas também sempre querem mais alguma coisa e o município limita ali aquele valor para poder resolver. Então, é mais uma inovação também que a gente está trazendo para a Baturita. A rota aí do circular que vai melhorar bastante. É excelente. Vocês ouviram aí, pessoal. Tem rota, vai ter circular. Uma coisa que eu estou vendo aqui das festas, mas eu queria deixar... Eu quero conversar contigo sobre carnaval mais já já. Vamos passar aqui um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta aí sobre quais são as atrações para o carnaval, vocês mandem aí nos comentários. A gente realizou as festividades no ano passado desde o São João. que foi com Toca do Vale, foi Tati Guel e Raul Soeira. E aí, os dois primeiros dias foram de Festival Junino e o último dia foi que a gente quer seguir nesse ano agora mesmo a programação. Os dois primeiros dias serão de festivais. Festival Junino. e o último dia a festa do São João. Logo em seguida, a gente teve aquele problema da festa do município. Infelizmente, a justiça... A justiça parte, né? Porque o Tribunal de Justiça revogou a decisão e nós pudemos fazer a festa. Que teve o padre... O primeiro foi o padre Fábio de Mello. Depois teve o cantor Regis Danese. E esse foi um compromisso meu de gestão para que todos os públicos fossem contemplados nessas festividades. Ou, assim, no início era se fazer um show evangélico antes do Carnaval e aí depois o Carnaval. E aí a gente achou melhor juntar tudo no dia do município. Então, esse ano, mais uma vez, também vai ter um show evangélico no dia do município, um show católico e um show aí da juventude, né? Um show aí para a galera. Um show para a galera. É, para a galera. Não que os outros públicos não passam parte da galera. E que não tenham menos fé do que os outros, né? Marca a nossa galera aí. Exato, para a galera. Então, aí tem algumas imagens aí de alguns prêmios que nós recebemos. A gestão mais premiada da história de Baturité também. Fomos escolhidos um dos melhores prefeitos do Ceará. Recebemos o prêmio de Cidades Inteligentes, que é esse projeto aqui, piloto que a gente está fazendo lá no bairro Alto Alegre. É o primeiro bairro Público Inteligente do Estado do Ceará. Me explica, assim, como é que está funcionando lá? O bairro Inteligente. Primeiro, o bairro Inteligente, para que as pessoas entendam. É um bairro que você se sente melhor para poder viver e que tem os serviços ali à sua disposição, como pavimentação, sistema de esgotamento sanitário, iluminação de qualidade, uma infraestrutura verde que você possa ter na frente da sua residência. Nós iniciamos um piloto, que isso, na verdade, é um piloto. O bairro não está totalmente concluído, porque é um piloto, é uma parceria do município com uma Baturita Ativos, que é a nossa empresa pública que nós criamos, e a gente está fazendo esse projeto piloto para lá. Esse projeto, estando contemplado e aprovado, a gente pretende utilizar esse modelo no restante da nossa cidade. Lá, isso aqui era tudo esgoto, não tinha pavimento nenhum, e a gente fez toda a parte de esgoto, a parte de pavimento, a parte de iluminação de LED, com poste de fibra de vidro, as luminárias com sistema de telegestão. Isso aqui é uma luminária? Aqui é uma luminária, esse poste aqui. Nossa, gigantescas. É. Muito bom. Aí, aqui em cima está... Aquela parte da pavimentação é feita lá mesmo? É feita lá mesmo. O paralelopípedos. Pela empresa pública é feita lá mesmo. E aí, a gente teve que desmobilizar esses últimos dias, essa parte aí da construção dos paralelopípedos lá, por conta das obras da Areninha, que precisava retirar de lá para poder a empresa da Areninha concluir lá o serviço. Então, prêmio de cidades inteligentes, melhores prefeitos do Ceará, o prêmio do Sebrae, prefeito empreendedor aqui no estado do Ceará, prêmio do Sebrae, prefeito empreendedor nacional, e tem mais uns troféus lá em cima da mesa. Tem uma medalha. Tem mais alguns troféus lá. O Popchef. O Popchef. Eu ouvi falar, mas eu não consegui entender direito o que é o Popchef. Vamos para lá. Está aquela iluminada que você está vendo. É, eu estava vendo aquela. Aqui nessa outra página e eu estava na passada. Então, a gente teve uma iniciativa que foi o projeto Circula Baturité. Esse projeto tinha três iniciativas que era o do chão maciço, que a gente passou a agregar valor aos produtos da agricultura familiar. Aqueles produtos que antes eram vendidos ou entregues a atravessadores, hoje eles estão aptos a serem comercializados nos supermercados, nos mercantins, no comércio local, na feira de Baturité, porque eles passaram a ter uma embalagem, passaram a ter um selo de qualidade para isso. Então, agregou também mais valor a esses produtos e os trabalhadores da agricultura familiar puderam ter uma renda a mais. O outro foi a criação do Popchef. Popchef, no ano passado, no período de pandemia, por conta dos decretos estaduais, a gente teve que essas pessoas que vendiam alimentação fora do lar, salgados ou sanduíche, churros, pastel e tal, eles tiveram que sair das ruas e ficar em casa. Então, além de um problema de saúde, a gente se deparou com um problema muito forte e econômico, porque essas pessoas não tinham mais como trabalhar. E aí veio uma ideia, nós criamos um polo tecnológico, ano passado, tem até uma mão aí que foi produzida lá, até aqui depois a gente vai chegar lá na mão. A gente criou um polo tecnológico e a gente teve uma ideia da criação de uma startup que foi o Popchef. O Popchef é um aplicativo, uma plataforma digital que a gente cadastrou todos esses vendedores ambulantes, digamos assim, e colocou eles para dentro desse aplicativo, inclusive com um cardápio digital para que os clientes pudessem escolher os produtos que queriam comprar e das suas casas as pessoas, os pequenos empresários continuaram vendendo os seus negócios. Então, foi uma iniciativa de sucesso, inovadora, aqui no nosso município. Interessante. E o outro, que foram três, o outro foi o Centro de Referência do Café de Sombra, que é o resgate do nosso café, da nossa cultura. O município de Baturité foi um dos maiores, maciços na verdade, na região do maciço de Baturité, a maior exportadora de café, exportadores, não era vendido aqui no Brasil. E eu estive lá na Suécia no mês de maio e conheci a fábrica que comprava todo o café de Baturité. e eles assinaram um termo de protocolo de carta de intenção de que tendo a produção novamente, eles compram todo o café do município de Baturité. A estrada férrea aqui foi construída por conta do café à época. O café era o carro-chefe. Eu queria entender como essa questão, talvez você saiba me explicar um pouco. Essa parte do... Se eu souber, eu explico. Se eu souber, eu vou pedir ajuda do meu estado. É uma coisa minha história. Porque assim, a gente estava fazendo café, o nosso café era o melhor, vendia, exportava, tudo rico, rico, rico café. Do nada, inventaram o tal de banana. Começaram a substituir por banana. É isso mesmo? Eu acho que não foi só a banana a culpa. Eu não tenho a informação certa. Mas existe, né? Mas eu acredito que nós temos uma espécie aqui de café, que é o café de sombra. E esse café só existe em duas regiões do Brasil. É em Pernambuco e no Marcius de Baturité aqui no Ceará. E aí, só que ele é um café especial. E é por isso que ele era exportado na época. E aí as pessoas, elas queriam ter mais lucro. E a produção do café de sombra, ela é muito menor... É meio limitada. ...do que o café conilon. Então, as pessoas começaram a desmatar para plantar uma outra espécie de café. Com isso, não deu certo por conta do nosso solo. Não deu certo. E aí eles começaram a ir para outras culturas, no caso aí hoje, a banana. Porque eu ouvi essa história, o Baturité fazia o maciço inteiro, era o café... Não sei se foi isso a causa, mas eu ouvi isso. Aí do nada trocaram o café pela banana. Aí ficou bom, porque agora é banana com chocolate de café. Agora faz tudo. Lá no Centro de Referência do Café, tem um monte de propaganda. Tem. Tem sim. Então aqui o nosso polo industrial, nós desapropriamos aquele terreno lá que era da fábrica Orquídea. Isso, eu quero entender isso aí, porque eu vi essa grande... Eu acho que tirando as praças e tudo mais, é a maior obra talvez que você vai empregar nesse... Nós temos ainda muitas grandes obras para acontecer em Baturité. Mas essa ciência de mandar... Isso aqui que a gente está fazendo de praças, isso aí na verdade era o sonho que a gente queria de já ter recebido com tudo isso pronto para que a cidade... A cidade ajeitadinha, né? A cidade ajeitada, os jardins bem cuidados, equipamentos de esporte, de lazer, de brinquedo para as crianças. Era isso, era essa cidade que a gente já queria ter antes de assumir a gestão. Mas infelizmente não foi possível a gente estar aqui nessa missão. Esse polo industrial. Então a gente desapropriou todo aquele terreno da fábrica Orquídea. Eu estive em Dubai no ano atrasado, logo no primeiro ano da gestão. Lembrando aí que todas essas viagens que eu fiz, todas foram pagas com recursos próprios ou alguma, no caso dessa do Sebrae, que foi um prêmio, né? Que premiação. Então foi tudo pago com recurso do Sebrae. Eu não tive nenhuma despesa com essa viagem para Barcelona e para Lisboa. E o município não teve nenhuma despesa com nenhuma das viagens que eu fiz até hoje e nem diárias também para nenhum... Acho que nós vamos ser também a primeira gestão da história de Batrité que não pagou uma diária para ninguém. todos... Quem precisou viajar foi do seu bolso e aí se vai. Nós desapropriamos esse terreno. Eu estive em Dubai e nós nos reunimos com um grupo de espanhóis e italianos lá em Dubai na Expo 2020, que é a maior feira de inovação e tecnologia do mundo, que é a Expo. E no ano que era para ter acontecido em 2020, por isso que era a Expo 2020, mas na verdade aconteceu em 2021 por conta da pandemia e foi lá em Dubai e nós nos reunimos com um grupo de italianos e espanhóis e a gente fechou essa parceria. Inclusive, ele teve aqui, o Francesco, que é esse que está aqui na foto comigo, ele esteve aqui em Batrité para conhecer o terreno, a área do polo tecnológico e vai instalar uma indústria de uma fábrica de luminárias de LED com sistema de telegestão, até porque eles têm uma demanda muito grande. Eles têm uma fábrica já em Santa Catarina e eles produzem apenas 3% da capacidade que eles, da necessidade que eles têm da demanda de mercado. Então, essa fábrica vai vir para Batrité, nós temos outras indústrias que têm interesse de vir para o nosso município e aí, por que não vieram? Porque ainda, porque infelizmente a gente esbarra na burocracia, nós precisamos de várias licenças para que esse polo industrial possa ser instalado, mas assim, o primeiro passo já foi dado, que é a mesma coisa que eu vou já falar do hospital, que vai funcionar lá vizinho também. E aí, o hospital, graças a Deus, a licitação já vai iniciar agora, nesse início de ano. Tem várias licenças, inclusive da SOP, que é a Superintendência de Obras Públicas, como ele fica na margem da CE, então precisa de autorização da SOP, da SEMAS, porque é um, mesmo a gente tendo criado, que foi uma outra acertada nossa, a gente criou a Autarquia Municipal do Meio Ambiente, que antes as pessoas que precisavam de alguma licença tinham que ir à SEMAS, em Fortaleza. E hoje, essa licença é emitida aqui em Batorité. Só tem duas licenças que a SEMAS continua emitindo, que é a de postos de combustível, que não é o município, é a SEMAS, que é uma lei estadual, e licença para polo industrial, como é o caso do nosso. Então, a gente está vencendo, já foi, o terreno já foi desapropriado, é do município, a gente já deu entrada em toda essa documentação, no projeto do polo industrial, inclusive, a gente apresentou, lá no dia que o Francesco esteve aqui, o projeto, a maquete 3D, do polo industrial. E ao lado, lá a gente separou um espaço para que a gente possa construir o nosso Hospital Municipal de Batorité. É um hospital que também a gente já disponibilizou aí nas redes sociais, a planta do hospital, vai ser um hospital inteligente, um hospital com toda a energia que vai ser utilizada, vai ser energia solar, toda a água dele vai ser reutilizada para as áreas verdes, vai ter a UPA de um lado, nesse novo projeto, uma UPA nova, um centro de imagem no meio e o hospital aqui do outro lado. O pessoal do conjunto está feliz. É, é para estar. Batorité inteiro está, mas... Batorité inteiro. E assim, na verdade, valoriza muito, a área, a região. Enfim, e tem alguns empresários já fazendo alguns projetos de empreendimentos lá para aquela área, para aquela região. vamos pensando aí. Vai ser antes ali daquela estrada nova? Não, a gente abriu aquela estrada exatamente do lado, você saindo do conjunto Mário José Viana para o COIOL é do lado direito, na esquina. Vai ser lá, construção do hospital. É um pouco mais afastado do polo. É, é mais para cá. O polo já é mais lá para próximo da escola profissionalizante. Então, aqui tem uma... A gente, no nosso polo, a gente tem as impressoras 3D, que a gente está imprimindo próteses humanas e animais aqui em Baturité. E essa, inclusive, uma dessas próteses ela está auxiliando um paciente nosso que teve sequelas de COVID. E aí, ele teve problema nas articulações e a gente construiu uma... Imprimiu, né? Uma prótese e está sendo utilizada. Como é que a gente faz para ver isso tudo acontecendo, Herb? Onde é que eu vejo essa... O polo tecnológico lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí, a gente vai transferir tudo isso para o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, que vai funcionar aqui onde era a cadeia pública. Nós recebemos aquele prédio do Governo do Estado, nós solicitamos ao Governo do Estado, o governador cedeu aquele prédio para o município. Nós fizemos a reforma, lá vai funcionar a Casa do Cidadão, com todos os serviços da Casa do Cidadão e mais... Lá vai ter emissão de documentos, RG, CPF, ilimitado, RG, que aí já foi uma conquista que nós já tivemos, que antes eram, se não me engano, 80 identidades por mês para o município de Baturité. E aí, eu tive uma reunião com o diretor da perícia forense, lá no IML, em Fortaleza, e a gente fez uma solicitação para ser ilimitado e nos foi concedida essa solicitação desde que a gente tivesse... Porque tudo que a gente faz tem que ter uma contrapartida. Para que a gente conseguisse esse número ilimitado de identidades, a gente teve que fazer um investimento de um maquinário, de profissionais para estarem ali atendendo as pessoas. Então, vai ter identidade, CPF, carteira de trabalho, o CINE vai voltar para a Baturité, a Receita Federal vai voltar para a Baturité, vai se instalar lá, o INSS vai voltar para a Baturité, o INSS a gente já até disponibilizou dois, porque sempre é uma parceria. Eles disponibilizam o órgão, mas a gente tem que disponibilizar servidores para estarem trabalhando, ajudando lá a esses órgãos. E Bolsa Família, o que mais? Lá na Casa Cidadão, vai ter um da Cagesse, um posto da Cagesse lá também, de atendimento, do trânsito. Vai ter muita coisa. E aí, do outro lado, é esse centro de inovação e empreendedorismo. Vai estar as startups, incubadora, vai ter co-working público. Eu já tinha ouvido falar que ia ser uma escola, aquele prédio ali assim. Não, não. Interessante. Saber o que vai ser de verdade. É a Casa do Cidadão, com todos esses acessos, e assim, a gente vai atender de forma regional, não só a Baturité, mas os outros municípios. Quem quiser ver isso aqui acontecendo, é só... Lá na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Ó, chegar por lá. Aqui tem um... Aqui tem um programa de agricultura, de horas de plantar, para além de peixamentos de rios, de programa Sisteminha, que é um programa muito bacana, que a gente está em desenvolvimento com os agricultores. O Sisteminha é um programa da agricultura que ele... A gente faz toda uma infraestrutura na propriedade do pequeno agricultor e a partir dali ele pode criar peixe, ele pode criar aves, ele pode criar... É ter uma plantação orgânica, que falar em plantação orgânica, a gente trouxe para a Baturité o Ceará Organic Food Festival, que foi um dos maiores eventos gastronômicos do estado do Ceará, onde a gente reuniu chefes internacionais. Veio o chefe da França, da Suécia, do Uruguai, da França, Suécia, Uruguai, Itália, a França, a Mariana, Espanha. Então, vários chefes fizeram, inclusive, esse intercâmbio com os nossos merendeiros, merendeiras da merenda escolar, da alimentação escolar do nosso município, colocando, e pelo menos, projetos que a gente possa ter uma alimentação cada vez mais saudável para as nossas crianças. A gente fez um convênio com a WWF, lá na Suécia também, para estar aí assumindo exatamente esse compromisso de uma assessoria da WWF junto às nossas escolas. Tem aqui esporte. É o esporte. É o esporte. Ainda há quem diga que ainda não foi feito nada no esporte. Só de areninha foram quantos? Só de areninha, acho que já foram cinco areninhas. Aí, a quadra Dom Bosco estava fechada há mais de oito anos, nós reabrimos. E assim, nada é fácil, nada é fácil. Tudo exige muita determinação, muito compromisso da gestão. Deixa eu te aproveitar aqui que tu tocou no assunto, que era um assunto que eu já tinha, que eu queria puxar antes quando falou de praça, das constituições. Na tua opinião, se tu não quiser responder, tu não precisa responder de nada. Mas essa história que eu estava falando de que ainda tem gente que diga que não fez, é porque uma pessoa me falou hoje lá, um amigo meu lá do Jordão, ele disse assim, rapaz, vamos fazer um abaixo assinado para uma demanda lá. Aí eu disse, e só chegou folha e papel, folha e caneta agora? Porque está com o quadro, com oito, sei lá, oito anos que esse problema persiste. Brincando com ele, óbvio, nós vamos resolver esse problema que ele me trouxe, aí ele disse, não, mas é porque quanto mais você faz, que a gente está fazendo, fez o calçamento do Jordão, são seis quilômetros, seis vírgula nove quilômetros de calçamento, a estrada sonhada por muitos, prometida por outros tantos, e a gente fez o calçamento do Jordão, estamos concluindo lá, a obra já está todo feito calçamento, está pintando lá os meus fios, a gente vai iniciar a obra do calçamento, pelo menos estou só aguardando a liberação da Caixa Econômica, é o AIO, Autorização de Início de Obra, para do Jordão até as Flores, vai ser calçado, teve o maior programa de pavimentação asfáltica da história de Baturité, nós fizemos no ano passado 70 mil metros quadrados de asfalto, nós asfaltamos quase, foi muito bom, o centro aqui quase todo, chegou aqui, chegou aqui pertinho, faltou uma rua para descer aqui, isso faz parte, porque a gente vai asfaltando, e se já chegou aqui, o próximo, não, mas já chegou muita reclamação, a dúvida assim, aí o rapaz vai falar, o rapaz é que você fica fazendo, 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 e as pessoas acham que você pode resolver tudo, a pessoa vai com um atras, vamos cobrando mais, e é para cobrar mesmo, eu acho que a gente tem uma dívida, e aí quando falo, a gente não sou eu, o Herbel, os políticos tem uma dívida muito grande com a população, e que precisa fazer sempre mais e melhor, é o que eu ia te perguntar, eu ia falar, que eu estava falando aqui das areninhas, você falou dos equipamentos esportivos, das praças, o que é que faltava para ser feito, tudo isso que tu fez, já fez? Não, não sei, não sei, é porque, como eu falei, eu não gosto de julgar, não gosto de julgar ninguém, até porque assim, e aí a gente correu muito atrás, não estou dizendo que os outros morreram, eu acho que cada um fez o que era possível, todos os ex-prefeitos, todos, todos, todos os ex-prefeitos de Baturité, cada um fez o que era possível, no seu tempo, nas suas limitações, ou enfim, na capacidade de cada um, e que teve muitos que fizeram muito por Baturité. Eu falo assim, sem querer afinecer nada, nem nada, pessoalmente é uma dúvida, uma dúvida natural. Mas eu acho que essa vivência nossa, na política, as amizades que nós temos no meio político, empresarial, contribuíram muito, muito para que tudo isso viesse a acontecer em Baturité. Nós temos um deputado estadual muito forte, um deputado federal muito forte, o governo do estado nos ajudou muito, a gente conseguiu muita coisa no governo federal, não pela presidência que estava, mas por exatamente essas forças políticas que nos ajudaram muito. No primeiro ano de gestão nosso, foi o ano que Baturité recebeu o maior volume de recursos da história desse município. foram mais de 15 milhões de recursos de investimento, 15, 18 mais ou menos, eu não sei a conta ao certo. Eu sei a conta do ano passado, que aí eu gosto muito de surpreender. E como a gente fez, a gente bateu essa meta do maior volume de recursos da história de Baturité, a gente foi para o ano seguinte, para ver o quanto a gente poderia conseguir para bater essa meta. E em março, em março do ano passado, nós já tínhamos batido a meta do ano anterior. A gente já tinha conseguido 25 milhões de reais e lançamos o PAB, que foi o Programa Avança Baturité, que foram esses 25 milhões de reais em obras, investimentos e serviços para o nosso município. Então, assim, graças a todo o trabalho, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, ao deputado estadual Dick Motta, ao deputado federal Eduardo Bismarck, ao ex-governador Camilo Santana, que foi um grande parceiro nosso, à governadora Isolda também, que priorizou o município de Baturité logo nos primeiros dias da gestão dela, já veio, finalizou o Centro de Cearense de Idiomas e veio fazer a inauguração do Centro de Cearense de Idiomas, que é um outro ganho muito forte para a nossa educação, por conta, inclusive, dessa situação de desenvolvimento, de fábricas chegando, de turismo, a gente precisa cada vez mais, essa revista, ela exatamente está em bilíngue, ela está em português e em inglês, toda a parte escrita, e a gente precisa cada vez mais de pessoas profissionais melhores e mais preparadas para o mercado de trabalho, o Centro de Cearense de Idiomas é fundamental e importante para isso. Até porque nós já iniciamos também bilíngue nas nossas escolas infantis, ainda no primeiro ano de gestão, no segundo semestre do primeiro ano, foi uma experiência que a gente viu em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade de Minas Gerais, lá, e trouxemos essa experiência para cá e iniciamos o bilíngue no ensino infantil. É muito importante você ter uma segunda língua, uma língua como o inglês, ou quem sabe um espanhol também. A próxima página é sobre a educação. Nós vamos falar. E isso sendo tratado já desde a infância? Então, assim, todas essas parcerias, elas foram fundamentais. É claro que, assim, as parcerias, elas estão lá e elas chegam se alguém for buscar. Também elas não vão cair do céu, porque senão tinham caído em outros tempos. Mas nós acordamos... Eu acordo muito cedo, todo dia. Todo dia eu acordo 4, 4 e 20 da manhã, todo dia e vou dormir geralmente 12, 1, às vezes 2 horas da manhã. Assim, eu acordo muito cedo, todo dia, é a melhor hora de falar comigo e, assim, eu falo com todo mundo, eu respondo todo mundo no Instagram, no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouco porque a gente passa, por exemplo, o dia de hoje eu não consegui responder ninguém no WhatsApp nem no Instagram, porque foi um dia muito intenso. Mas eu sempre, no final, quando eu chego em casa, eu vou olhar as mensagens e responder e fazer aquilo que é possível a gente fazer. Então, essas parcerias foram fundamentais para o sucesso da nossa gestão, para tudo isso que está acontecendo no município de Baturité. Eu devo muito, eu falo eu porque, assim... Muitos vêm com você. Para além do compromisso com a cidade e essa afinidade que nós temos com esses políticos. E eu tenho a maior certeza que se Baturité já vinha crescendo a passos largos, agora com o nosso governador Elmano, que nós tivemos o prazer e a oportunidade de ter um Baturitéense eleito governador do Estado do Ceará, nós vamos fazer muito mais para o Baturité com o nosso governador. Eu quero muito que ele ajude o nosso município, principalmente na saúde e na educação. Até porque nós já estamos aí com o barco andando, digamos assim, estamos com todas as nossas escolas de tempo integral. Nós fizemos a distribuição de... já passando aqui para a educação, de tablets para... Primeiro, o fardamento. Logo no começo da nossa gestão, a Inara, primeira-dama, ela teve uma reunião com a doutora Lindomar, que é a secretária da Educação, e foram... surgiu lá nessa reunião qual o valor que seria pago o fardamento. Porque antes o fardamento era comprado, se eu não me engano, era R$35 a farda do aluno da rede pública. Os pais tinham que comprar o fardamento. E quando surgiu essa conversa lá na mesa, a Inara de imediato disse que jamais não iria aceitar que as pessoas comprassem o fardamento, que a gente iria doar o fardamento. E a Inara, assim como na vida particular, na vida pública, ela também gosta de criar despesa para o gestor, tanto da vida privada como da vida pública. E ela... E assim, claro que isso é uma brincadeira, mas que ela tem todo esse olhar, essa sensibilidade para a primeira infância, para a nossa educação, para a saúde. Hoje a gente esteve visitando o atendimento lá do neuropediatra, que é pela primeira vez na história de Baturité, se tem um atendimento de neuropediatria aqui. Inclusive fazendo o eletroencefalograma, que é o exame que se faz para que possa dosar as medidas das medicações. E ter um diagnóstico mais preciso. Ela tem essa atenção. Foi ela que conseguiu, junto com a doutora Sayonara, no ano passado ainda, em agosto, a gente estava inclusive nesse congresso lá nacional dos secretários de saúde, quando a gente conseguiu trazer o doutor Maírton Lucena para atender aqui em Baturité. Então ela tem muito esse cuidado com as crianças na educação, na saúde, nessa situação aí. Será que ela toparia vir aqui? Tinha um papo também? Eu tenho certeza, tenho certeza que ela toparia. Aí eu vi o Inara também, fazendo esse convite aqui. Então dá um abraço aí para ela, um beijo grande, Inara, o André, Maria, João, meus filhos, que são aí o equilíbrio. Quando a gente chega em casa, quando eu chego, eles vêm, pulam, todos os três em cima de mim me derrubam. Então isso é muito bom. A gente sai daquilo muito bom que a gente gosta de estar fazendo e chega em casa, encontra esse ambiente. É fantástico, maravilhoso. Um beijo grande para os meus filhos aí, André, Maria e João. Depois do fardamento, ela teve uma ideia. Eu sempre dizia que ela inventou. Ela inventa de fazer isso, ela inventa de gastar, ela inventa de comprar coisa para a educação, mas aí pediram para eu não dizer mais o que ela inventa. Diz que ela teve uma ideia, ela teve a ideia de comprar mochila. Os alunos não tinham mochila. Primeiro foi dado fardamento para todo mundo. Aí depois, as crianças não tinham mochila, outras não tinham lápis, outras não tinham caderno, outros não tinham estojo, outros não tinham... Inclusive, nós tivemos casos em Baturité de alunos que não estavam indo para a sala de aula porque não tinham caderno, porque não tinham lápis, porque não tinham uma borracha. E nós garantimos tudo isso para todos os nossos alunos. E nós recebemos a informação. A gente está tendo um problema na internet aqui, mas estamos conseguindo lidar, não é, Adriano? Só para avisar o pessoal que não vai cair, não. Está só nós oscilando, mas vamos continuar. Desculpa te interromper. Isso aí é a oposição. São as forças do atraso. Desculpa te interromper. Eu queria avisar o pessoal que se não o pessoal vai cair. Não, vai não. Fica online aí que ainda vai ter muita coisa boa. Se liga que no final vai ter o especial. Vamos falar sobre o carnaval, hein? Então, a gente fez a maior busca ativa da história de Baturita. Nós recebemos o município com 4 mil alunos. No ano passado, nós fechamos o município com 5.600 alunos. Então, foi mais de 1.600 alunos que a gente implantou também o EJA, as turmas de jovens e adultos, que a gente recebeu com uma turma o município de 20 alunos. Hoje, nós temos 42 turmas de EJA funcionando. Hoje não, né? No ano passado, a gente finalizou com 42 turmas de EJA. Também dado todo esse material, mochila, farda, para todos do EJA. E, por último, a gente, além de todos os livros didáticos, paradidáticos, livros de inglês, está aqui, que a gente iniciou o bilingue no primeiro ano na educação infantil e no ano passado no ensino fundamental. E a gente doou todos os livros, livros de ótima qualidade, excelente qualidade. Todo o nosso material didático, paradidático, é de excelente qualidade. Finalizamos com a doação de tablets para todos os nossos alunos da rede municipal Ensino Fundamental 1 e 2, do quinto ao nono ano. Inclusive, algumas mães chegaram para mim e disseram, rapaz, eu tirei o meu filho da escola pública para colocar na escola... Eu tirei o meu filho da escola privada para colocar na escola pública. Por todo esse avanço que a gente tem feito, a gente tem um planejamento de gestão escolar. A doutora Lindomar, assim como todos os nossos secretários, ela tem mais de 30 anos de gestão pública, é servidora pública da educação do Estado do Ceará, foi diretora da Universidade de Parlamento do Estado do Ceará por 10 anos, foi secretária de Educação do município de Itauá, do município de Calcaia, tem uma vasta experiência na educação, muito forte, foi diretora de crédito também. A doutora Sayonara, que é da saúde também, tem mais de 30 anos de gestão pública de saúde, é presidente do Conselho Estadual de Secretários de Saúde do Estado do Ceará, já foi secretária de outros municípios, já exerceu vários cargos. A doutora Vanda Anselmo, que é da assistência social, da mesma forma, é funcionária de carreira da assistência social, já exerceu cargos no Estado do Ceará na assistência social também. O secretário de Infraestrutura, o Olavo, como eu comecei a falar de um, eu vou falando dos outros para não dar ciúme. Eu fiquei pensando assim, ele falou de um, agora fala do outro. Então, o doutor Olavo é engenheiro também, trabalha já há muito tempo na área de construção civil, de engenharia, e está nos assessorando na Secretaria de Infraestrutura. O irmão Carlinhos, que é o nosso vice-prefeito, nos auxilia na agricultura. O Alisson, no esporte. O G. Wilson, na Secretaria de Cultura, na presidência da Fundação de Cultura e Turismo. O João, que é o nosso chefe de gabinete, articulador político. Hoje, o secretário-chefe da Casa Civil é o vereador João Paulo. E lá nós temos também o vereador Newton, que é a assessor especial da Casa Civil, a vereadora Socorro, o vereador Edim e o vereador Lucas, da Serra Preta. Acho que tem mais algum, não? Não, mas é os vereadores que estão na Casa Civil. Aqui eu quero agradecer mais uma vez por toda a parceria, compromisso, por entenderem esse novo momento. Foi muito importante, Raimundo, os vereadores do município também terem entendido esse novo momento que Baturité ia viver. Foi difícil fazer esse entendimento? Não foi difícil. Não foi difícil por conta do diálogo que nós tivemos no início. Nós sentamos em uma mesa e eu passei para eles toda essa vontade que nós temos. Como eles também têm essa vontade, tinham e têm essa vontade de ver o município crescer, se desenvolver com novas oportunidades. e eu falei uma frase na mesa. Nós temos uma oportunidade daqui a quatro anos de olhar para trás e ver o que nós podemos fazer. Nós que vamos escolher se nós vamos continuar como era feito antes, uns brigando para um lado, outros discutindo para o outro, ou se nós vamos trabalhar juntos nesse sentido. Nós temos independência, eles são independentes. Eu escuto as críticas deles e as opiniões e a gente constrói junto, que é isso que faz a construção, mas entenderam esse momento que a gente precisava nos unir às forças políticas do nosso município para que a gente tivesse isso que está sendo feito no município de Baturita até hoje. É sucesso deles também. Eu quero agradecer. Essa parceria é muito importante para o município. E aí faltou mais alguma secretaria? Na Secretaria de Administração e Finanças, o Fábio Mota, que também foi secretário no município de Calcaia, muito bom nessa parte de planejamento, de gestão. A gente tem mantido aqui um pagamento rigorosamente em dia dos nossos servidores públicos. Na verdade, nós sempre antecipamos o pagamento dos servidores públicos do município de Baturita. Vai mal acostumar o servidor, Herb. Mais ou menos, mais ou menos. Vai mal acostumar. Porque pode acontecer de algum mês, algum mês, os recursos, que a gente recebe o recurso, a gente, claro, a gente tem um planejamento, a gente tem uma poupança, mas isso pode acontecer de um mês ou outro a gente precisar ter alguma dificuldade financeira. Isso é normal. A gente não pode contar sempre. Mas é a prioridade, mas se um dia chegar a acontecer, vamos dizer que a gente está pagando atrasado. Exatamente. Porque a nossa obrigação é pagar até o quinto dia útil do mês seguinte, que dá em torno do dia 10 do mês seguinte. Você pegando dias úteis. E a gente sempre paga. Nós fomos o primeiro município do Brasil a pagar o décimo terceiro salário no ano passado. Nós pagamos dia 24, ou foi 25 de maio? Em maio. Eu acho que nunca na história do país um município pagou, uma instituição pagou o décimo terceiro em maio. Porque geralmente pagavam em julho e alguns começaram a antecipar para junho, finalzinho de junho, do dia 20 de junho, antecipavam o pagamento do décimo terceiro. Nós antecipamos para o dia 24 de maio do ano passado. E aí a gente tem, claro, e aí por conta disso, de todo um controle fiscal, financeiro, de muita responsabilidade, de muita honestidade com a coisa pública. A gente tem administrado esse município com muito zelo, com muito cuidado, para que a gente possa ter essa tranquilidade financeira, pelo menos aí por mais algum... Por mim, será por toda a vida. Se os próximos seguirem, não sou professor, não sou dono de verdade, mas se todos fizerem esse equilíbrio fiscal, financeiro, a gente vai conseguir manter isso por muito tempo. Tem a questão do IPM, que foi assim um... Eu acho que não era... Eu sempre fui contra a criação do IPM, que é o Fundo de Previdência Municipal, que infelizmente, com o passar do tempo, o recurso que existe lá na conta ainda hoje, ele está sendo utilizado para pagar as folhas dos aposentados, que foram municipalizados, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro para pagar eles. E aí ele vai sobrar para o Tesouro Municipal, o recurso próprio. E aí vai ter que ver como é que vai ficar essa situação, que é uma outra situação delicada, mais lá para frente. Então, Fábio, esqueci de alguém? Não, mas a vereadora Clarissa Calato, que está na Casa Civil também, nos ajudando muito nessa área de projetos, de coordenação de projetos. E eu quero agradecer a proteção à cidadania, que estava o Gilmário, a gente exonerou o Gilmário, hoje está o Rômulo. na Autarquia Municipal do Trânsito, é o Tiago, Superintendente do Trânsito, e na Autarquia do Meio Ambiente, a doutora Rosângela, que é a advogada, e nós temos pessoas muito capacitadas lá, profissionais. Já a doutora Wanda, enfim, todos os nossos secretários. É a controladoria... Menino, se vocês quiserem ir ali comer um salgadinho, uma coquinha, viu? Então, se você quiser pegar aqui, eu vou pegar aqui. Não faça a pergunta agora, não. Se vocês quiserem ir por ali... Adriano, como é que a gente está aí de comentários? Que eu estou vendo aqui que o pessoal está... Tem muitos comentários. Tem uns textão aqui. Muitos elogios, muitos comentários. Fala um textão aí. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu pegar um do início aqui. Estão perguntando muito quando é que vai ser o retorno das aulas e se vai ter concurso público. Sim, isso é bom. Ah, não. Vou responder aqui. Você sabe que eu não sou exemplo para nada. Então, vai ser sim. As aulas vão começar agora no final de janeiro. Bora assessoria. Começa a mandar as aulas, meu irmão. Me manda para o doutor Lindomar. Manda para mim aí que eu vou falar. Eu vou sendo porta-voz aqui por enquanto. Porque é isso que a gente faz todo dia. A gente vê um buraco na rua aí, liga para o secretário. Vê uma coisa que precisa ser resolvida, liga para o secretário. Está com um problema de saúde, liga aí para a doutora... Uma luz queimada. Liga aí para a empresa pública, que é quem administra a nossa iluminação hoje. E mais um grande projeto nosso que está dentro do PAP, do programa Avança Baturité. Nós estamos trocando toda a iluminação da cidade por luminárias de LED. A gente começou de todas as praças, não foi? Praça, Avenida 7 de Setembro, Mondego. Enfim, a gente vai trocar de toda a cidade. A gente já iniciou. A gente vai estar aí nos próximos dias aí com a nossa cidade. É, me tira uma dúvida que eu posso só voltar um pouquinho enquanto a gente consegue essa informação para a pergunta do... Quem foi que fez a pergunta, André? Tu conseguiu pegar aí? Várias pessoas perguntando. É sobre a volta às aulas, né? É mais sobre o concurso e a volta às aulas. Nós não vamos ter concurso, não temos previsão para concurso. Nós vamos ter uma seleção pública agora para cargos de nível superior, para que sejam contratados pela gestão pública. professores, assistentes sociais, professores, assistentes sociais... O que mais? Não, são para... Acho que nível técnico e superior. Vai sair o dia? Dia 6 de fevereiro a gente tem um retorno das aulas aqui no nosso município. Não acredita em mim. Aí começa o carnaval dia... Quando é? Dia 15? Dia 15. Dia 15. Aí começa o carnaval dia 15... Vamos lá. A gente volta às aulas novamente. Agora a outra pergunta... Ah, era do concurso... Quer falar mais sobre a revista aqui assim ou vamos para o canal? Assistência social aqui, os projetos do Gabinete da Primeira Dama, Brincar para Valer. Brincar para Valer. Que é uma iniciativa muito bacana que a gente leva esses brinquedos para os bairros, para as praças, para as comunidades. Isso é muito bom. Dar essa oportunidade para as crianças terem esse momento aí de lazer. Assistência social que a gente distribuiu mais de 10 mil cestas básicas no ano passado e a gente fez uma ação solidária no aniversário do município que trocava um abadá. Teve o Bloco Viva, o Bloco do Bel e a gente trocava o abadá por alimento. E esses alimentos também foram distribuídos para famílias carentes do nosso município. Então é só um resumo. Isso aqui é um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Resumo de um ano e oito meses. Teve muito mais coisa aí. Antes de a gente começar a falar, quero falar do carnaval, fala, veio alguma outra pergunta aí, Adriano? Os pessoal já... Eles estão perguntando qual vai ser a data aí desse edital, do processo seletivo. Nos próximos dias nós vamos estar divulgando a data, a partir do dia 15. A gente vai divulgar a data aí do processo seletivo. Qual é o teu maior canal de comunicação com a população? É o meu Instagram. Instagram e WhatsApp. Todo mundo fala comigo. Fica ligado lá no Instagram do Herblin. O que a gente pode, a gente resolve. O que não pode, a gente pede ajuda aos universitários e resolve. E tem muito universitário bom no seu time aí. Dá para resolver muita coisa. E a gente precisa, assim, também cada vez mais descobrir talentos aqui no nosso município. Isso aqui mesmo, essa parte da comunicação. A nossa comunicação, toda quem faz são profissionais de Baturité. Vocês são de parabéns mesmo por tudo aquilo que vocês têm feito. Vocês que eu diga, tanto vocês como os Minos lá dos outros podcasts, isso são ações inovadoras. É, a gente tenta... E se vocês não tivessem esse talento, essa veia para a comunicação aqui no nosso município, nós não teríamos. A gente tem muito talento, muito bom nessa área de startup, de criação de aplicativos. Tem até uns Minos daqui junto com, acho que é Capistran, que criaram lá uma moeda digital. criptomoeda, muito bacana. A gente precisa cada vez mais incentivar esse centro de inovação e tecnologia para isso, para que a gente possa descobrir esses talentos. Eu queria muito ter mais pessoas criativas e disponíveis na gestão. Eu também. Para acompanhar esse ritmo. E eu acho que Baturité tem muito talento. Muitos talentos. Eles têm que arranjar um jeito de tirar esse pessoal, mostrar para o mundo. Para que eles possam mostrar. Eles têm que se mostrar. Então me manda lá. Se você tem alguma ideia aí na sua mente, se você tem algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que possa ajudar na gestão municipal, manda lá a ideia, o projeto lá no meu Instagram e a gente vai conversar para a gente se ajudar aí. Está bom? Se tiver textão aí de crítica, pode ler também. Não tem problema não. Pode ler. O que não for desrespeitoso, eu também respondo tudo aquilo que trata com respeito. Sobre o Dom Bosco. Tem uma ou outra pessoa que às vezes vem falar que aí quer misturar política com gestão e aí eu procuro responder da melhor forma, mas não dou muita trela não. Mas quem tem dúvida ou quem tem alguma crítica, algum serviço público que foi buscar e não conseguiu receber, aí a gente encaminha exatamente isso que a gente não tem como. Por exemplo, teve um caso de saúde, por exemplo, vou dar aqui enquanto você procura um bacana. Teve um caso de saúde de um paciente deficiente físico que ele não estava sendo atendido pelo médico. Aí eu pedi o contato dele, porque ele precisa de um atendimento na residência dele. Pedi o contato dele e entrei em contato. E aí eu disse, mas você falou com quem? Não, eu falei com fulano de tal. Aí você falou com quem? Não, depois eu falei com... Não, eu fui lá e falei com... Sei lá, com alguém, qualquer pessoa. Não é assim. Entendeu? Você tem que... Primeiro, aí foi feito o cadastro dessa pessoa. Hoje existe... A grande parte da nossa gestão é feita através de sistema. Iluminação pública é um sistema. Então, ou você entra no aplicativo ou você vai lá na empresa pública que fica ali ao lado do Palácio Entre Rios e faz lá a ordem de serviço, abre um chamamento. Que é assim que eles chamam. E a partir daí é feito, não é dizer para o vizinho que a luz está queimada que a luz vai ser consertada. tem que chegar até a gestão. E chegar até a gestão as pessoas certas. Então, a partir do momento que ele falou com a pessoa responsável lá na Secretaria de Saúde, foi feito o cadastro dele e a equipe do SAD, que é a equipe de médico que está sendo feito diariamente as visitas domiciliares, está fazendo acompanhamento dele. O programa Medicamento para Valer, o agente comunitário de saúde, aqui eu quero agradecer os agentes comunitários de saúde, são grandes parceiros, guerreiros do nosso município, da nossa gestão. Então, assim, muito obrigado aqui para vocês, muito obrigado, viu, por todo o trabalho de vocês. Vocês são os anjos da guarda, pessoas ali da primeira hora da saúde. Então, faz o cadastro com o agente de saúde e a partir dali recebe o medicamento em casa. O que aconteceu logo no início, que algumas pessoas não tinham tanta informação, é que a pessoa diz, ah, o meu medicamento não chegou não, estou esperando aqui em casa. Mas você fez o cadastro? Precisa-se fazer o cadastro para que o motoqueiro possa estar entregando o seu medicamento na sua residência. Então, são essas situações. Tem uma pequena curva ali de aprendizado, da novidade, mas... É por conta da mudança, dessa mudança, que aí gera realmente essa instabilidade, mas o que a gente puder fazer enquanto prefeito eu for, aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente tem feito e vai continuar fazendo. Antes de falar de carnaval, o que são essas outras jornais aqui? Foram reportagens que saíram em revistas do Estado do Ceará. Aqui não são revistas nossas, são revistas de... Saiu aqui. E aqui também é um jornal, opinião, que é do Diário do Nordeste, do... Roberto Moreira, que era do Diário do Nordeste. E aqui saiu uma página, acho que três páginas falando sobre o nosso governador. o novo governador do Ceará. Está logo aqui no primeiro, especial, o Caderno Elmano, filho de Baturité. Então, o filho de Baturité é o novo governador do Estado do Ceará e aqui tem alguns prefeitos que foram entrevistados sobre as perspectivas e a gente está aqui. A gente está aqui do lado do Elmano. Aqui há mais algumas... É, o que representa para Baturité essa vitória do Elmano e ele acendendo a cadeira de governador. Mas está aqui. Está aqui o que representa. A gente acha que... A gente acha, não, eu tenho certeza que com o governador Elmano, como eu falei no início, nós vamos ter uma cidade cada vez melhor. Não só uma cidade de Baturité, mas acho que a região do Maciço, o Estado do Ceará, até porque todos os projetos de governo são para todo o Estado, mas eu tenho certeza que o governador Elmano irá ter um olhar mais especial para a região do Maciço de Baturité. E naturalmente, até porque algumas pessoas, quando eu fui fazer o calçamento, a nossa primeira obra que a gente iniciou foi o Calçamento do Jordão. E algumas pessoas disseram, rapaz, você vai fazer o Calçamento do Jordão porque a sua família é de lá. Não tem nada a ver com o outro. Mas eu até concordo, porque se eu não cuido nem de onde a minha família reside ou está, imagine nas outras. É aquele negócio, se eu não faço nem pela minha rua, a rua do prefeito é toda esburacada, você imagina as outras ruas da cidade. Assim, não tem nada a ver com o outro, isso é um trocadilho, uma brincadeira, mas que eu acredito que tudo que ele puder fazer pelo Estado de Ceará, ele vai fazer aqui na região do Maciço de Baturité. O governador Elmano tem um compromisso do Hospital Regional de Baturité, que além do nosso, o nosso é um hospital municipal, um hospital de média complexidade. O hospital regional é um hospital de alta complexidade, inclusive com tratamento de câncer, de portadores de câncer. também a duplicação da CE, que ele nos garantiu que vai fazer logo a duplicação da CE de Baturité até Antônio Diogo. Eu só pedi a ele que fosse feito de forma inversa, ao invés de começar por Antônio Diogo, começar sempre por Baturité e fosse encontrar lá com Antônio Diogo. A parte aí de infraestrutura, acredito que ele vai dar uma ajuda muito boa de infraestrutura para o desenvolvimento da região do Maciço de Baturité, de todas as cidades. Aqui a gente não está para falar só, nesse caso, só de Baturité, até porque eu acredito muito também. Primeiro nós temos a melhor safra de prefeitos da história do Maciço de Baturité. Prefeitos jovens, comprometidos, de todas as cidades, cada um tem feito também aquilo que está ao seu alcance. E com o nosso governador, acho que todos os nossos municípios têm muito a crescer e se desenvolver. Muito bom. Conseguiu algum... Pescou aí? Pescou, pescador? Pesquei. A Terezinha aqui, a Terezinha Lima, ela pediu aqui para ler a mensagem dela. Ela falou assim, prefeito, veja junto a cultura do município, projetos para trabalhar também com todos os cantores da nossa cidade. Fala em meu nome e em nome de tantos outros cantores bons da nossa terra. Com certeza. Como é que estamos de cultura? Eu acho que é a primeira vez também em Baturité que se valoriza tanto a cultura e os artistas locais. Nós estamos com quase todos os nossos artistas locais se apresentando mensalmente para o município de Baturité. nós criamos primeiro assim, nós continuamos aquele forró do idoso que são artistas da cidade que se apresentam lá. Nós temos o forró na feira que nós criamos, então todo sábado tem artistas do município de Baturité se apresentando no forró da feira. Todos os nossos eventos nós colocamos, além das atrações estaduais e nacionais, nós colocamos os artistas locais para se apresentar também. os grupos de teatro sempre se apresentam em todas as datas comemorativas, Paixão de Cristo, o próprio São João, agora no Natal a gente sempre faz um Natal cultural, não é só o Natal do Papai Noel, tem um Natal também que a gente leva as apresentações culturais para os bairros e assim a gente fortalece a nossa cultura. E também agora no Carnaval todos os nossos artistas locais que quiserem se apresentar terão a oportunidade de se apresentar no Carnaval de Baturité. Então assim, está aberto para todos os nossos artistas. Acho que o presidente da Fundação de Cultura, o Geilson, vai ter um encontro, uma reunião e falando já em Carnaval, que a gente entrou sem querer. Eu quero saber, o que você puder me falar, eu aceito. O Geilson vai fazer uma reunião com os comerciantes para apresentar o Carnaval, vai fazer uma reunião com os donos de blocos carnavalescos para apresentar e também se colocar a gestão, se colocar à disposição desses blocos. Uma reunião, vai ter um encontro com os vendedores ambulantes para explicar tudo como é que funciona. Então assim, as pessoas podem ter tranquilidade, que tudo isso está planejado, tudo que a gente faz na verdade, que eu quero agradecer também a 2S Produções e Eventos, que faz a produtora do nosso município, ela faz com muita perfeição tudo. E assim, a gente tem todo um planejamento, ninguém faz assim, vamos trazer o padre Fábio de Mela amanhã, não é assim. A gente tem um planejamento, uma expectativa de público, quero agradecer aqui a Polícia Militar também, no nome do Coronel Marcena, que é um grande parceiro nosso da nossa gestão, na verdade, todas as instituições. Sim, Baturita é hoje, Raimundo, todos que estão nos assistindo, vivem um clima de paz. A verdade é essa, é com a Câmara Municipal, é com a Prefeitura, é com a Justiça, é com as Polícias, é com as instituições, a CDL também, que é um grande parceiro nosso, a Câmara de Dirigentes Logísticos, a Associação Comercial, é outro grande parceiro, então assim, a gente vive hoje um momento que está todo mundo, graças a Deus, caminhando juntos, unidos. Isso é muito importante. Então assim, existe todo esse planejamento antes da realização de qualquer ação nossa da Prefeitura, ninguém faz uma ação, amanhã vamos dar o trânsito amanhã, não, não é assim, vamos fazer uma festa amanhã, não é assim, existe todo um planejamento, uma organização, e para isso a gente vai estar aí conversando com todos os atores que vão fazer parte. Na Rede Hoteleira, a gente já iniciou, a gente já está aí com quase 90% da Rede Hoteleira de Batrité, hoje já está ocupada. Aí eu vou falar o nome, porque eu tive contato com ele, não fazendo propaganda, mas o Girão me ligou para saber se o município ia querer alguma vaga no hotel, porque já está lotando o hotel. Então assim, aí aquece o comércio, esses eventos, essas festividades, o Carnaval é um deles, vão ser sete dias de folia, da quarta-feira até a outra quarta. Eu sei o que eu entendi, por que isso? Me explica aí, por que essa mudança... É que quando me falaram aqui... É a mesma coisa, por que se faz um binário? Por que educação de tempo integral? Por que uma saúde melhor? Por que uma UPA? Por que... É para tirar o atraso dos outros anos que tinha a pandemia? Para tirar o atraso. Será que é isso? Então a gente vai fazer, na verdade, a gente quer utilizar tudo isso, é uma estratégia, não deixa de ser, eu vou dizer de novo, ninguém faz nada por acaso, pelo menos nessa gestão, ninguém faz nada por acaso. Existe um planejamento, existe um estudo de que nós concorremos com o Brasil todo. Quem vai deixar de... Uma pessoa que vai para a Bahia, ela não vai deixar de ir para a Bahia, vai vir para a Baturité. Exato. Uma pessoa que vai para a outra... E precisa-se ter um atrativo, precisa-se ter um algo a mais. E a gente acredita que com esse carnaval mais extenso, nós vamos conseguir atrair mais pessoas para o município de Baturité, inclusive atrações também para o município, que vai ter uma flexibilidade maior de grade. Então a gente já divulgou as seis primeiras apresentações, foi a... Vamos lá, vamos listar... Márcia Felipe, a Márcia Felipe abre o nosso carnaval na quarta-feira. Então, assim, é por conta do turismo mesmo, é para a gente chamar as pessoas para... É uma estratégia de marketing. Carnaval de Baturité são sete dias, então não precisa dizer mais nada. Vão ser 21 atrações só durante a noite, com mais as do Mela Mela. Essa era a minha dúvida, se essas 21 iam variar entre Mela Mela e... Não, são 21 atrações só durante a noite. Vocês estavam certos mesmo. São três atrações por noite e tem também o Mela Mela. É que aí eu acho que eu vou fazer uma enquete depois sobre um assunto aqui que me veio... É porque assim, eu estou aqui olhando ali o celular e os assessores ali e pensando em outra coisa e já sabendo que tenho que fazer outra daqui a pouco. Então, vai ser Márcia Filipe, aí tem o Rafa e Pipo também, que é filho... A Márcia Filipe é uma artista nacionalmente conhecida que vai, eu tenho certeza, vai arrastar uma multidão para o nosso carnaval na abertura do carnaval. Aí, em outros dias, não necessariamente nessa sequência, nós vamos ter o Rafa e Pipo, que são os filhos do Belmarx, Rafa e Pipo Marques, que é também uma atração nacional. nós vamos ter Ivo Brau, muito bom, o repertório do Ivo Brau está muito bom, eu estive vendo aí os últimos vídeos dele. Nós vamos ter Forró Real Elétrico, Caio Brito e Alanzinho Coreano. Essas são as seis primeiras atrações que nós podemos divulgar aqui hoje. Nenhuma outra, nenhuma outra, nenhuma sétima atração. Não, aí, vamos deixar... Sétima atração. Vamos deixar aí para a cena dos próximos capítulos, porque a gente não pode divulgar ainda. É. Mas a grade está fechada. Quem vai que divulgue não fecha nada, né? É, exato. Então, assim, tem que estar legalmente fechado para que a gente possa estar divulgando. A grade está fechada, pessoal, certo? A gente, assim, a gente já sabe todas as atrações que vão tocar no carnaval. Você confirmar. Já, é. Mas nós vamos confirmar. Quando é que a gente vai ter essa... Porque o carnaval já está ali, né? Nos próximos dias. O carnaval já está ali. Nos próximos dias. Eu acredito que agora sexta-feira a gente já faça mais uma live para divulgar aí mais atrações, né? Tem uma, assim, a próxima divulgação. Não percam, porque vai ter aí um... Lá no Instagram do Herbel. Um cara e uma cara, né? Vai ter um cara e uma cara aí valendo. Lá no Instagram do Herbel e vão lá conferir. Vai lá, arroba Herbel lá no Instagram e a gente vai estar falando aí tudo para vocês. Herbel, eu queria... E se tiverem aí também... Pois é, eu queria abrir para o pessoal aqui do chat. Pode mandar alguma questão de serviço público, alguma coisa que não foi feita ou que deixou de fazer. Alguma promessa que eu não cumpri é difícil. Porque, assim, o nosso plano de governo eu acho que a gente já já está no... Se tiver alguma situação que a gente possa resolver ou entrar em contato com alguém, vai ficar armazenado também, né? Então, já quero pedir aqui aos nossos secretários ao vivo e a cores que vão lá nos comentários, vejam lá os comentários dos internautas e o que for possível, se resolver de imediato, resolvam. O que não for, a gente possa se unir aí para resolver. O pessoal está aqui falando muito sobre o projeto seletivo, mas você já falou, né? Mais na frente, você vai conversar mais sobre isso. essa seletiva aí. Estou falando aqui sobre... O Rafael Silveira falou aqui sobre a reunião com o seu secretário de esporte e o senhor Luciano ficou... Não é a pergunta. É sobre a reunião que ele queria fazer com o senhor secretário e o Luciano que ficou para conseguir. É sobre discutir os projetos sociais lá no Jesuíta. O prédio está em ruínas e acredito que não... O prédio do Jesuíta não... Assim, nós vamos reformar esse prédio. Lá vai funcionar uma unidade de saúde. Inclusive, já foi autorizado a reforma do prédio. Os engenheiros já estiveram lá. Lá funcionava um tatame, salvo engano, de artes marciais. E eu estou em conversas com os organizadores desse esporte para que a gente possa ver um outro local que eles possam continuar utilizando. Mas, de imediato, foi autorizada a reforma para que as pessoas, a população lá do Jesuíta possam ter um atendimento médico e de dentista lá em cima, lá no Jesuíta, não precisar se deslocar até o Mondeio. Isso aí. Eu estou vendo aqui do Mistura de Ideias. Eu não entendi muito bem o que ele está perguntando, mas talvez você vai entender. Que é sobre a Dom Bosco. Há pedidos de populares para fazer pequenas intervenções para melhorar a prática de esporte. Há como esse ano tapar os buracos feitos pela antiga fábrica do teto? Estou de chuva molhada? Não, mas as telhas que estavam quebradas foram trocadas. O que pode estar acontecendo é que existem aqueles equipamentos de ar, entradas de ar, porque lá é muito quente. Então, não tem como fechar tudo. Pode ser que, pelas entradas de ar, esteja molhando alguma coisa, mas acho que coisa, não sei, mas deve ser coisa... Vamos pedir ao secretário de esporte para ele dar uma olhada lá na quadra do Dom Bosco. O Diões também está falando aqui da primeira dama, que ela sempre foi muito atenciosa pelo povo, principalmente pelas crianças. Estou dando uma puxada aqui nos mais anteriores. Vamos voltar... Está difícil, viu, galera? Espera aí, vamos falar. Lúcio Ferreira. Tem muita força de vontade e coragem para fazer. É, mais um elo. Eu estou procurando crítica aqui, pessoal. Espera aí. Mandem sugestões aí do que ele tem que fazer. Estamos acabando o tempo aqui com ele, hein? Vamos lá. Depois disso aqui... Pessoal, aproveito para mandar agora. Obrigado aí, Lúcio. Obrigado a todos aí. Eu acho que é porque esse canal nosso de comunicação, eu acho que é outro diferencial. Sabe, Raimundo, a gente tem esse canal direto com a população. As pessoas falam comigo no Instagram. As pessoas falam comigo no WhatsApp. Então, isso ajuda muito a gestão. Inclusive, para que a gente tenha essas respostas mais rápido com relação aos serviços públicos. Então, eu acho que a população sente uma segurança maior em saber que vai falar com o prefeito. Assim, você está falando... Eu acho... E olha que eu sou político há muito tempo, mas eu acho o máximo... Eu achava mais ainda antes, quando eu... Eu achava o máximo quando um deputado me respondia, né? O deputado está me respondendo, né? Tem aquela... Aquela mística, né? Então, assim, a gente tem esse canal direto com a população e os nossos deputados também são da mesma forma. O deputado Aldico, o deputado Eduardo, a gente fala com eles no Instagram, eles respondem, enfim, dá muito certo. Pois é, e o pessoal aqui da... A Terezinha já está falando aqui que espero muita oportunidade de se apresentar na minha terra através da Secretaria de Cultura. Então, Terezinha, você ouviu o homem, né? Entendeu? Vai ter oportunidade, você vai ter muito. Tem oportunidade, tem sempre. Para você e para vários outros artistas daqui da região. O Paulo Rússio também está falando que agradeço muito a visita. Quer dizer, a gente está aguardando a visita do prefeito lá na comunidade, lá nos Jesuítas. Sim. Nós estivemos lá fazendo uma intervenção. A gente ajuda... E aí, quero falar no Jesuíto, mandar um forte abraço e para o Padre Eugênio, que é o diretor do Mosteiro dos Jesuítas. Tem revolucionado lá o mosteiro. A gente tem ajudado muito, principalmente nessa área social, lá a comunidade, o mosteiro. A gente fez uma... O campo teve um problema no ano passado por conta das chuvas. A gente fez uma intervenção lá, inclusive ampliou o campo de futebol lá dos Jesuítas. Teve um torneio agora no... Acho que foi no final de semana passada. A gente também deu uma ajuda. A gente sempre ajuda o esporte, todos que nos procuram nessas situações de material ou de infraestrutura. A gente sempre está à disposição. O João S. também está falando aqui que está ansioso para a inauguração da Escola do Sanharão. Ah, a Escola do Sanharão, rapaz, não falou. Uma das maiores obras do município de Baturité. Aquela obra estava parada há mais de 12 anos. 12 anos o patrimônio público indo mesmo embora se acabando. O nome é esse. E eu estive no FNDE. Então, é por isso que eu falo dessas parcerias, dessas amizades que nós temos no meio político e empresarial que nos permite buscar soluções para esses problemas crônicos e críticos do nosso município. Como foi o caso da Escola do Sanharão, Escola Jorge Gomes. Inclusive, foi um projeto meu. Na época, a prefeita Silvana começou a construir aquela escola, perdeu as eleições. O prefeito seguinte era para ter dado continuidade e finalizado. Não sei por que não aconteceu. O outro também da mesma forma. E a gente conseguiu, junto ao FNDE, com recursos próprios do município de Baturité, finalizar. Estamos finalizando aquela escola. Será uma escola modelo, escola de tempo integral. Salvo engano, o oitavo e o nono ano do município. Todos do oitavo e nono ano vão estudar lá. As lousas serão interativas, serão todas as lousas interativas, digitais. Vai ter laboratório de robótica, de games. Ah, e vai ter o sistema de educação de trânsito lá também. Vai ser a única escola, tanto com esses equipamentos, de laboratório de games, de informática, de robótica, que foi outra coisa que a gente implantou nas nossas escolas públicas, que foi robótica. e vai ter um laboratório de robótica lá, de games, de informática, as lousas com interativas, quadra poliesportiva, refeitório, biblioteca, são, acho que são mais de 10 salas de aula. É, uma dúvida. Com todo esse novo aparato da educação, existe uma certa uma preocupação com reformar o profissional também que vai utilizar. Como é que está sendo pensado isso? Eu já, inclusive, nós devemos, né, fazer aí uma seleção para que os profissionais, a gente possa pegar os melhores profissionais do município e colocar nessa nova escola. e, para além disso, não adianta a gente investir só na estrutura física dos prédios. Se a gente não investir nas pessoas, e o município de Baturité, nós pagamos o retroativo do ano de 2020, no ano de 2020, no ano de 2021, nós pagamos o retroativo do PIS salarial do ano de 2020, que não tinha sido pago, pagamos o PIS salarial depois, no ano de 2021, e pagamos os 33,24% do PIS salarial dos professores no ano passado, e agora vamos dar mais um aumento, acho que de 14%, para os nossos profissionais, os professores da educação do município. Então, assim, a gente investe nas infraestruturas, mas a gente também investe nos profissionais, no pessoal, de todas as secretarias, e a gente tem feito a nossa gestão. O Hermerson Souza aqui fez uma pergunta, mas eu posso até responder por você, se quiser, que é o produtor que se pretende asfaltar a cidade toda. Com toda certeza. A meta é essa, né? É. Ou asfaltar, ou a gente tem um projeto, principalmente aqui nesse binário. O binário, ele vai começar, na verdade, isso aí, o que foi feito foi a primeira etapa do binário, mas ele começa lá no posto Casa Grande, na rotatória do posto Casa Grande, e vai até o Mondego, com ampliação de calçadas, com mobiliário urbano, com espaços de convivência. E aí, essa avenida toda, a ideia é de ser, de ter uma nova pavimentação. E aí, a partir daí, as outras também, que a gente já fez agora, esse maior programa de pavimentação asfáltica. Acredito que agora, em abril ou maio, nós vamos ter outro programa de pavimentação, que aí pode ser que chegue nessas outras avenidas e ruas que não foram contempladas no primeiro projeto. E a gente segue asfaltando. Eu quero muito pedir ao governador Elmano, eu já falei para ele, asfaltar todas as saídas de Baturité, todas as zonas rurais de Baturité, de Baturité para o Evaristo, passando pelo Jordão, claro, que é a terra da minha família, eu tenho que asfaltar lá. Então, de Baturité para o Evaristo, de Baturité para o Açudinho, de Baturité para a Oiticica, de Baturité para o... Enfim, todas as saídas de Baturité serem asfaltadas. É, não sei como é que você está de tempo, mas vamos ler aqui só mais umas duas. Perguntei que tem uma... Eu falei do Centro de Operações de Inteligência das Câmeras de Video Monitoramento. Falou, falou. Vai ficar abaixo ali. E assim, é bem interessante, a gente vai fazer uma muralha, na verdade, como se fosse um pedágio, não é pedágio de pagar, não. É uma muralha no município, todas as entradas e saídas vão estar sendo monitoradas. Se algum carro roubado, alguma placa clonada passar por essas câmeras, elas vão identificar e emitir um sinal sonoro de alarme lá na Central de Operações de Inteligência. Nós vamos ter câmeras DOME em todas as praças, em todas as escolas. Nós vamos ter esse vídeo monitoramento nos prédios públicos, nos postos de saúde. E vamos ter o controle de tudo isso lá no Centro de Operações de Inteligência. Inclusive com um sistema que, por exemplo, se tiver uma rua que é proibido virar à direita e o motorista fizer essa conversão, ela vai avisar que foi feita uma conversão proibida. Se um carro, por exemplo, toda segunda-feira um carro estacionar em frente ao Banco do Brasil ou vão ter alguns perímetros que eles vão ser identificados como perímetros de segurança. então se um carro toda segunda-feira de seis horas da noite às dez, ele nunca parou lá e ele está toda segunda-feira parando lá, esse movimento estranho já liga um alerta. O próprio sistema de inteligência que a gente contratou, ele puxa aquilo ali e liga um alerta e emite um alerta de segurança para o operador que vai estar lá no Centro de Operações de Inteligência. Isso a gente viu, a gente já está implantando aqui no município de Baturité e eu vi na Expo lá de Barcelona, que é a maior feira de cidades digitais do mundo. Agora uma minha. Ah, o que foi? Ah, a Estrada do Candé, que foi outro grande feito aqui no nosso município. Isso é uma obra prometida há muito tempo, muito tempo mesmo, mas que graças a Deus está sendo feita. Graças a esse trabalho que nós fizemos ainda no ano passado, no ano, não, no ano atrasado, é porque ainda estou no ano atrasado, no nosso primeiro ano de governo, nós fomos para uma reunião com o governador Camilo Santana no dia 11 de junho de 2021 e lá ele pediu as prioridades e dentro de várias prioridades nós elegemos a Estrada do Vale dos Candé como prioridade número um. Imediatamente o governador mandou, ligou para o Quintino, que era o superintendente da SOP, continua sendo superintendente hoje e autorizou mandar para a licitação, a licitação foi dia 9 de janeiro, dia 11, foi o contrário, foi dia 9 de junho e a licitação foi dia 11 de janeiro do ano de 2022 e a obra está lá sendo concluída. Agradecer também mais uma vez ao deputado Aldir, que é o deputado Eduardo, agradecer ao deputado Elmano também que trabalhou muito para que essa estrada viesse e hoje o governador vai lá concluir, olha aí, pelas mãos do nosso baturitense, o governador Elmano entregar a CE totalmente asfaltada lá do Candé, do Vale dos Candéas. Vamos iniciar agora a construção das praças do Candéa Boa Vista e do Candéa São Sebastião. Então vocês aí do Candéa Boa Vista e São Sebastião, nós vamos ter aí dois equipamentos aí bem bacana para vocês aí de cultura, esporte, lazer, entretenimento. Tem lá o posto de saúde do Candéa Boa Vista que a gente precisa inaugurar, já está pronto para inaugurar. O posto de saúde lá do Irapuru que está pronto para a gente poder inaugurar porque não deu foi tempo no final do ano. O que mais? Tem um monte de obra aí. A praça, a praça lá da Mucunã que a gente fez, a pracinha lá da Mucunã, instalou os equipamentos de academia, de ginástica. Conseguimos o corpo de bombeiros para a Baturité, eles vão se instalar lá onde hoje é o CAPES, o CAPES vai sair lá da entrada da cidade, vai voltar aqui para o centro da cidade novamente. Então assim, vocês aí que usaram, usuários que queriam essa informação, nós vamos voltar ao CAPES, vai sair lá do lado da UPA, ele vai funcionar ali onde era a UPA. ali vizinha a quadra da matriz. Aqui essa pergunta vai mais para o seu universitário aí da Sousa, Universitário da Saúde, que é a Nanda Sousa, uma do arquibuzinho de Boa Noite, referente à falta de medicamentos e materiais, gás e luvas, sondas. Não existe, não existe. Sempre estão faltando na Secretaria de Saúde. Ela me diga onde é que está faltando que eu provo para ela que não existe. Não existe falta de nenhum medicamento no município de Baturité que é de responsabilidade nossa. Por exemplo, tem insulina que é a responsabilidade do governo federal, o governo federal que manda. mas os medicamentos que são de responsabilidade nossa, inclusive hoje circulou em um grupo de internet uma informação criminosa, inclusive, nós estamos apurando para ver quem compartilhou para responsabilizar porque a gente precisa, tudo tem limite, a gente precisa tratar as coisas com muita responsabilidade. E quando se fala principalmente de educação e saúde, a tolerância aqui é zero. Então falaram que uma senhora foi para o Hospital das Irmãs e lá foi medicada para tomar uma medicação e ela foi para a UPA e não tinha seringa. É mentira, eu estou inclusive, na mesma hora que eu acompanho tudo 24 horas e tudo é no meu celular. Eu tenho um sistema. É mentira de quem falou isso, quem está dizendo aqui sou eu e eu tenho todo o estoque da UPA. Eu tenho mais de 2 mil seringas na UPA hoje e está lá o estoque, na mesma hora eu peguei e está no meu celular. Cadê meu celular? Me dá meu celular aí. Me dá meu celular aí. É esse outro aqui menor. É da frente aí, é da frente aqui. Aí é igual como um dia um paciente chegou lá na UPA, claro, e aí assim, eu sempre me coloco também no lugar do outro. Às vezes a pessoa chega lá com quem procura a saúde é porque está passando algum problema, quer ser atendido imediatamente e tal. E nós tínhamos 2 médicos no plantão da UPA nesse dia. Nesse dia não, todos os dias nós temos 2 médicos. Não existia isso aqui em Batutera, um médico. E aí, a partir da nossa gestão, nós colocamos 2 médicos 24 horas na UPA e lá não falta nenhum tipo de medicação. Ele está dizendo, sou eu. E se for o contrário, pode gravar um vídeo aí e me mandar na rede social. está mais estar aqui. Aí, a pessoa veio falar que estava, não tinha médico na UPA, com 2 médicos lá dentro. Agora, os 2 médicos estavam tentando, foi até a mãe do Jean Pirrola mandar um abraço para o Pirrola, viu? A mãe dele que estava com um problema de respiratório e os 2 médicos estavam tentando fazendo o procedimento lá na sala vermelha e por isso demorou um pouco para ele ser atendido. Ele estava com a mãe dele lá com problema de vista. Enfim, mas graças a Deus foi tudo resolvido, mal entendido. Até ele gravou um vídeo lá na hora dizendo que estava faltando médico mostrando a unidade. Primeiro não pode se gravar vídeo dentro da unidade e não estava acontecendo isso. Eu mesmo liguei para ele, pedi desculpa por alguma coisa que pudesse ter acontecido, mas que os 2 médicos estavam lá e fui lá na UPA na mesma hora e mostrei, fiz um vídeo mostrando que os 2 médicos estavam lá. A gente precisa tratar as coisas com muita responsabilidade. Essa época de batulité de que faz de conta ou de que as coisas não existem, passou. Aqui, nós temos hoje lá na UPA, aqui tem, é porque são vários tipos de seringa. Tem seringa descartável de 5 ml, nós temos 80 unidades hoje. Seringa descartável de 3 ml, 643. Seringa descartável de 20 ml, 1.183 seringas. Seringa descartável de 1 ml com agulha 699 e seringa descartável de 10 ml. Eu errei a conta. Tem 3.438 seringas dessas só de 10 ml. Então, 3 mil com 1 mil errei para baixo. Tem muito mais. Tem 3 mil com mais 1.004, com mais 1.000, 5 mil seringas hoje na unidade de pronto-atendimento está aqui. Eu acompanho tudo, pessoal, no meu celular. Tudo, 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 tudo com sistema em tempo real. está aqui. É o Baturité Sintegrada, que é saúde integrada. Então, eu acompanho tudo toda hora. Não tem como inventar, né? Está aqui o estoque da nossa unidade de pronto-atendimento com as medicações, com tudo, com seringa, com soro. Aqui não tem... Aqui foi as cadeiras novas que chegaram lá para a medicação. Então, assim, a gente trata as coisas com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito zelo. E esse tipo de informação não cola mais. A oposição está querendo... Não é o caso dessa senhora que falou aí, né? Eu estou falando aqui. Mas essa história de que falta isso, que falta aquilo... Inclusive, a gente, uma vez, veio uma reclamação do Canderson Sebastião dizendo que lá estava faltando medicação. Aí eu fui ver no sistema, tinha, liguei para a CAF para poder confirmar e perguntei por que estava faltando lá. Aí o pessoal da secretaria ligou para a enfermeira. A enfermeira, ah, porque eu esqueci de passar lá e pegar. só por isso. Mas, assim, o que tiver, pode me mandar lá que o que for de responsabilidade do município, eu garanto que não vai faltar. Você pediu para ter um alfinetado, eu mandei essa, né? Pode mandar outro, pode mandar outra. Mas isso é bom, exatamente para explicar à população como funciona. Agora vamos para outra que mais não é... Bom, não, é parabenizando. O Moisés Lopes Lopes, ele está parabenizando aqui pelo aterro sanitário. Ah, outra obra importantíssima. Eu falei que vocês não falaram aí, eu falei. A gente esqueceu. Eu esqueci de falar. Nós vamos resolver de uma vez por todas o problema do lixão de Baturité. Nós vamos, iniciamos, aí é uma parceria também com a empresa pública, nós já iniciamos, nós já fizemos a limpeza de quase todo o terreno lá do lixão, do antigo lixão, que não existe mais. E aí vai iniciar as obras da central de manejo e triagem de resíduos sólidos, onde vai ser triado todo, fez toda uma reciclagem do lixo. E aí, claro, o que não servia é que vai ser aterrado e tudo dentro da legalidade, das normas, dos padrões ambientais que exigem para um equipamento desse. É assim, a gente não, ninguém vê no dia a dia, mas é uma questão de saúde pública enorme que nós vamos estar aí resolvendo uma dívida que nós temos com o município de Baturité aí de muitos anos. E acho que na verdade vai ser o primeiro da região do maciço de Baturité, o primeiro aterro sanitário do maciço de Baturité. É, eu vou pedir só a licença aqui só para pedir para o pessoal que está assistindo, deixa um like e se inscreve no canal, pronto. É, você que está assistindo aí vai lá, clica, deixa um like lá, é bem rápido. E ajuda a gente a enganar o algoritmo do YouTube aí para se achar importante. Assim, nós reformamos e restauramos toda a estrutura física do Palácio Entre Rios. Ah, eu fui lá, aquele prédio que estava em ruínas quando nós recebemos, estava totalmente destruído, totalmente destruído, sem condições mínimas de trabalho lá dentro. Choveu, logo no começo da nossa gestão caiu uma chuva e que pingava assim do teto, no banheiro lá, que tinha um banheirinho lá, cair assim a água da, parecia uma torneira ligada da luminária, da lâmpada. Nossa. Então nós trocamos todo o telhado, parte de madeira, todas as instalações elétricas, hidráulicas, de câmeras de vídeo, de internet. sem modificar a originalidade do prédio, a fachada do prédio, que a gente também preza muito por isso, que é outra preocupação nossa que esses prédios possam ser preservados para que eles contam a história do nosso município. E também a questão de acessibilidade, porque lá o gabinete do prefeito fica lá dentro. Então vocês tenham, pensem aí que um cadeirante, uma pessoa com pouca mobilidade, um idoso, não tinha como ter acesso ao gabinete do prefeito. E precisa ter acesso. E a partir de agora nós instalamos uma plataforma, um elevador no prédio e agora cadeirantes, pessoas deficientes físicos têm a oportunidade de chegar até o gabinete do prefeito. Perfeito. É, Belico, vamos inaugurar ainda a reforma. Estamos esperando aí umas agendas. Ia ser a inauguração dia 9 de dezembro. Era dia 9? Dia 12. Dia 12. Ia ser dia 12 de dezembro, só que aí por conta da diplomação do presidente Lula, o Elmano, o Camilo e a Isolda que iriam vir no dia 12, teve que desmarcar a agenda porque eles tiveram que ir para a diplomação do presidente Lula em Brasília. Mas em breve. Mas em breve nós vamos estar inaugurando lá. Eu não consegui arrancar muita informação de você das atrações do Carnaval, mas tudo bem. Vou ficar com essa. Ébrio, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara, bater esse papo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Foi muito bom. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Em social, podcast, a todos vocês aqui, muito obrigado, obrigado mesmo pela oportunidade e eu espero ter mais tempo para eu vir mais vezes exatamente esse bate-papo aqui com a população é muito importante, muito importante mesmo para que a gente possa estar tirando essas dúvidas, falando desse novo momento, como as coisas funcionam, às vezes as pessoas até acham que está faltando algum serviço, alguma coisa, porque não sabem como é que funciona isso hoje. Como esse dos medicamentos. Hoje medicamento a gente entrega em casa. As pessoas recebem aqui um saco de medicamentos para 90 dias, para 3 meses. Antes recebiam para 30 dias, tinham que sair de casa para ir no posto de saúde receber. Hoje a gente manda entregar em casa, mas precisa de fazer um cadastro. As dúvidas que tiverem podem me mandar ou procurar o agente de saúde, a secretária de educação, ou de saúde, ou de esporte, enfim, o que for. Estou aqui à disposição. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e espero nos ver em breve, muito em breve. E convidar todos vocês que estão nos assistindo em toda parte do mundo para virem para o maior carnaval da região do Maciço de Baturité, um dos maiores do estado do Ceará, vai ser realizado aqui no nosso município, gerando emprego, renda, aquecendo a nossa economia, fortalecendo o nosso turismo, o empreendedorismo da nossa região e também as nossas culturas, nossas tradições do carnaval de Baturité, voltando com todo o gás. Sete dias de muita folia. Então, você tem que vir para a Baturité viver essa emoção do dia 15 ao dia 21 de fevereiro. Está bom? Perfeito. Já tem atração divulgada que é o Márcia Filipe, Rafa Pipo, Forró Real Elétrico, Alanzinho Coreano, e mais um bocado. Vamos lá. Ivo Brau, e tem mais um, foram seis? Fala aí, Forró Real. Forró Real Elétrico já falou. Vamos lá. Se quiser saber melhor, está lá no Instagram do Web. Vai lá, vai lá. Você vai lá conferir. Valeu, obrigado a todos vocês aqui. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esquece de deixar o like aí e segue a gente lá nas redes sociais, social podcast lá no Instagram, não se esquece não. Se você vai lá assistir as atrações que o Web vai anunciar sexta-feira agora, você vai no mesmo Instagram lá, você vai no social e segue a gente, está certo? Muito obrigado. Se inscreve aqui no canal no YouTube também para não perder quando aparecer alguma outra live por aqui. E é isso. Está tudo certo? Então, é isso. Eu não tenho mais nada para falar. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí